A presidência solicita o registro biométrico do deputado no terminal e os mais deputados que forem chegando também, nós o faremos. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a precarização do trabalho dos servidores do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, bem como a mudança do local de sua sede para a cidade administrativa. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos para essa audiência. É uma grande alegria recebê-los aqui na Assembleia. A audiência é tão aguardada para que nós discutamos, vamos debater aqui essa questão tão importante. Eu, como autor desse requerimento, aqui em nome de toda a Comissão de Administração Pública, os acolho nessa manhã e faço agora também o convite para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor Rodrigo, alegria tê-lo aqui conosco. Álvaro Goulart, presidente da Associação dos Engenheiros do DR e conselheiro do CREA Minas Gerais. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Henrique de Abreu Costa, doutor Henrique, advogado sindical. Convido também, para tomar assento à mesa, Hugo René de Souza, presidente do Sindicato Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Convido também, Gibran Alvim Lacerda, engenheiro do DR. Convido nosso querido presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, Zé Alberto Coutinho. Também, à medida que for chegando, outros convidados. Bom dia, bem-vindo, Zé. Nós vamos aqui registrando. Ainda não chegou. Quem? Está ok. Eles vão... Cadê? Getúlio, Júlio de Abreu está aqui, secretário-geral. Obrigado, Getúlio. Está aí. Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. O Valmir, vice-presidente, doutor Valmir, do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. O Adolfo está aqui? Zé, Júlio, Adolfo está aqui? Adolfo, não. Arnaldo Rodrigues também não? O Arnaldo Rodrigues se encontra, pessoal? Não. Felipe Magno Parreiras. Ah, está. Então está. Obrigado. Como eu dizia, nós apresentamos aqui um requerimento para que essa audiência pública acontecesse, para debatermos e discutirmos o que tem ocorrido no âmbito desse tão importante departamento. E até dizia agora, em entrevista um pouco mais cedo à rádio Band News, que é impossível nós separarmos o que tem acontecido com as estradas de Minas Gerais com a relação entre o que nós chamamos aqui de precarização e sucateamento, de um órgão que chegou a ter 18 mil servidores e hoje, depois o Zé Alberto pode me corrigir, mais quase 1.200. Além disso, eu dizia, Hugo, que o mineiro não tem noção e não sabe a amplitude que o DR representa, o que ele presta de serviço, que vai além, inclusive, daquilo que se exigiu quando vocês fizeram o concurso público. Vou dar um exemplo aqui simples. Eu coloquei recurso, doutor Rodrigo, em algumas escolas e esses recursos estão parados porque essas escolas, para que elas possam promover a sua reforma, elas necessitam de uma análise técnica de engenharia que não é feita pelos engenheiros das superintendências, porque são raras as superintendências de ensino que hoje possuem o engenheiro. Aqueles que não se aposentaram, eles também resolveram, por conta até do salário que o engenheiro ganha hoje em Minas Gerais, resolveram ir para a iniciativa privada. Então, se recorre a um engenheiro do DR e a fila para que isso ocorra é longa. Eu citava um outro exemplo aqui também, doutor Rodrigo. Nós temos reclamações aqui nessa Assembleia dioturnamente em relação aos serviços prestados por aquelas empresas de transporte interurbano e interestadual que são concessões públicas e que deveriam ser fiscalizadas e são fiscalizadas pelo órgão. Mas, você não tem servidor, você não tem material humano, consequentemente, nós não temos condições de fazer a fiscalização como se exige. Ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado e muito em contato com o sindicato, a angústia dos servidores por conta da defasagem salarial, por falta de uma clareza em algo que mais um grupo de servidores solicitam, que é um plano de carreira, cargos e salários. E é por isso que nós vamos fazer aqui uma audiência onde não só aqueles que estão lá mesmo, mas, doutor Murilo, o senhor podia também fazer a composição que vai ficar aí, mas o senhor vai participar conosco. Porque nós vamos também abrir a palavra para vocês que quiserem se inscrever. Eu não sei se nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. Estamos? Estamos ao vivo? Está sendo transmitido? Daqui a pouco a gente confirma, mas nós estamos aqui transmitindo essa audiência pelos canais de comunicação da Assembleia. Então, você do DR, do interior, que não conseguiu vir para cá, você também pode participar, mandando as suas mensagens, enviando os seus questionamentos, as suas perguntas. E eu gostaria de começar essa audiência ouvindo a palavra do sindicato, concedendo a palavra a quem tem grande propriedade, conhecimento de tudo o que está acontecendo com o DR. Por isso, convido para as suas considerações iniciais, Zé Alberto Coutinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Bom dia, Zé. Com a palavra. Bom dia, deputado professor Cleiton. Bom dia, demais deputados presentes. Bom dia, doutor Rodrigo Tavades, diretor-geral do DR. Bom dia, Hugo René, presidente do Sinfascisco, que nos atende aqui de uma maneira bastante carinhosa, como sempre, nos trazendo notícias relevantes do Estado financeiro do Estado de Minas Gerais. Demais colegas sindicalistas aqui presentes, cumprimento na presença do Marcelo Delão, também no Sinfascisco. Secretário Murilo Valadares, ex-secretário, também cumprimento aqui, em nome do CENG, que nos brinda com a sua presença. Doutor Álvaro Goulart, presidente da Associação dos Desenheiros do DR. Colega do Sindicato, Valmir, Getúlio, outros que estão aqui, Vanderlino, Conselho Fiscal e todos estão presentes. Agradeço também a presença maciça dos nossos colegas do DR e trabalhadores nesse ambiente bastante sério e responsável que participamos nesse momento. Inicialmente, pessoal, eu gostaria de ler uma mensagem que eu trago aqui para todos os colegas do DR e a sociedade mineira em particular. Estamos vivendo uma situação muito delicada e que esperamos nesse ambiente aqui, nessa casa, a qual agradecemos essa acolhida, principalmente do patrono dessa audiência, doutor professor Cleiton, deputado professor Cleiton, que nos acolhe em todas as necessidades que a gente, como outros deputados, também têm nos atendido. Então, pessoal, caros companheiros e companheiras, o que vemos hoje no atual governo de Minas Gerais é algo inimaginável há alguns anos atrás. Porque a falta de consideração em respeito ao DR nesse governo, se esse órgão usufruir de um grande reconhecimento no meio rodoviário nacional, referência em todo o Brasil, foi exemplo de competência e promotor de grande desenvolvimento de Minas Gerais, responsável por construir e conservar a maior malha rodoviária estadual do Brasil, sempre teve um quadro de pessoal às maiores autoridades do meio rodoviário brasileiro. Até para ministro de Estado foi nomeado um ex-diretor-geral do DR, o Eliseu Rezende, infelizmente falecido. Fundado há 77 anos por Juscelino Kubitschek de Oliveira, então governador de Minas Gerais, o futuro presidente da República, após seu entendimento da necessidade de criar um órgão para atender as demandas rodoviárias existentes, que promovesse o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais e o interligasse ao Brasil. E o DR assim o fez. Poderia citar dezenas de profissionais de altíssima competência que estiveram na direção desse órgão e no quadro de seus funcionários. No entanto, a lista seria extremamente grande e poderia cometer injustiça de esquecer algum nome importante. O DR, órgão responsável atualmente por pelo menos 25 mil quilômetros de rodovias, que já contou nos seus quadros com mais de 18 mil servidores, aí, deputado professor Cleito, com razão, é isso mesmo, hoje agoniza com inabaláveis guerreiros que somam pouco mais de 1.100 profissionais. Diminuição essa provocada por uma política de privatização e de desvalorização dos servidores públicos. e de não recomposição do seu quadro pessoal. Hoje, promove-se a privatização de pouco mais de 2 mil quilômetros de rodovia, possivelmente rentáveis à iniciativa privada, com concessões que, ao primeiro rever do seu planejado lucro, devolve ao mesmo governo que a concedeu, levando para a sociedade o ônus dessa questionável privatização e os recursos nelas empregados pelo Estado de Minas Gerais. O governo de Minas intenciona privatizar o lucro e socializar o prejuízo, entregando para a sociedade o resultado do mau investimento, caso a iniciativa privada entenda que não mais lhe interessa. Nesse afã de entregar as estradas, todo o nosso maior patrimônio material à iniciativa privada, desvaloriza todo o seu patrimônio de pessoal, profissionais formados ao longo de décadas com conhecimento e experiência, não lhes concedendo salários dignos para realizar seus trabalhos, manter e educar suas famílias com o mínimo de conforto e dignidade. Perguntamos aonde quer chegar esse atual governo, que insiste em privatizar tudo que dá lucro à iniciativa privada. Enquanto tenta entregar todas as empresas lucrativas do Estado através de artifícios nadas abalizados, penaliza os servidores públicos com salários aviltantes. Enquanto isso, contrata trabalhadores oriundos da Fundação João Pinheiro com salários iniciais de R$ 16 a R$ 20 mil mensais para substituir servidores públicos de notável competência e experiência profissional. Como pode a insensibilidade dessa política de governo ignorar o sofrimento dessa população de servidores públicos que agonizam nos hospitais públicos superlotados por falta de condições de tratado da sua saúde enquanto servidores da ativa? Muito menos os aposentados são reconhecidos pelas suas atribuições, contribuições ao longo de suas vidas no trabalho. Hoje, os aposentados se veem abandonados pela sorte e desamparados pelo Estado. Esse mesmo Estado pelo qual deram o seu sangue e o seu melhor trabalho. Não é difícil imaginar que o governo de Minas poderia torcer pela manutenção da pandemia. Talvez, se estivessem morridos os mais desassistidos, servidores públicos, o déficit da Previdência pudesse ser menor. E as suas famílias como ficariam? Somente uma política neoliberal poderia imaginar tal crueldade. E isso que está acontecendo. Menos Estado e mais iniciativa privada. Hospitais públicos lotados, leitos vazios por falta de pessoal qualificado para preencher as lacunas da saúde. E a maioria de pessoas de menor poder aquisitivo sofrendo na espera de um atendimento digno e de socorro emergencial antes que a sua morte aconteça. Essa política de privatização interessa principalmente àqueles que visam lucro, em detrimento da população. Estado mínimo e lucro máximo. Privatizar ou destruir o DR e seus servidores não terá melhorias para a sociedade. Trará maiores custos para as pessoas, com pedágios cujos cálculos não são divulgados e reajustes maiores que a inflação, menos fiscalização e mais mortes no trânsito pelas rodovias. Essa é a consequência. Recentemente, o desrespeito fugiu às nossas fronteiras nacionais quando o atual governador foi buscar, na Itália, empresas e profissionais que apresentaram no papel soluções mirabolantes para o setor rodoviário, como se nós não tivéssemos profissionais competentes e que construíram mais de 200 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Aonde quis chegar esse governador de Minas Gerais? Desvalorizar nossos profissionais para entregar nosso Estado a iniciativa privada e estrangeira? Nessa, o neoliberabilismo extrapolou. A distorção salarial dos servidores públicos, especialmente do DR, chegou ao ponto que, mesmo com a recomposição salarial pelos índices de inflação, que chega para os servidores de nível superior a mais de 80% e para os de nível elementar e médio a mais de 120%, não conseguiria corrigir a tabela salarial para os nossos servidores de nível superior. A defasagem para esses é de mais de 300%, se comparado aos salários da iniciativa privada ou entidades públicas rodoviárias fora de Minas Gerais, como o DENIT, por exemplo. Enquanto o DENIT, os salários iniciais de engenheiros é de R$ 14 mil, o inicial do DR e CEINFRA é de R$ 2.553. E essa defasagem é para todas as carreiras. A tentativa de aprovar o regime de recuperação fiscal é a cereja do bolo desse governador. Vender empresas como a CEMIG, COPAS e CODEMIG, empresas altamente lucrativas, darão maiores lucros, custos para a população. A conta mais cara chegará para a população sem melhoria substancial do serviço. Na atual conjuntura mundial, a água é ouro e a energia é essencial para todos nós. Por que não privatizar empresas que comprovadamente são deficitárias? Se não são bem administradas, entregue-as à iniciativa privada e poderão recuperá-las, já que estão tão eficientes. E esse governo diferente e eficiente, eficiente para quem? O DR é patrimônio do povo mineiro e nacional. Há 77 anos promovendo o transporte de bens e pessoas pelas suas estradas. Se essas estradas não estão em perfeitas condições, não se deve à falta de esforço de seus funcionários. Falta investimentos na manutenção e conservação dessas rodovias. Política de privatização de 10% da malha não trará ao desenvolvimento do Estado. Quem cuidará do restante os 90% dessas rodovias? Os servidores do DR, obviamente, ou os que sobreviverem até lá. Assim, governador, o seu tiro sai lá pela culata, ao desvalorizar os servidores públicos, especialmente do DR. Esses poderiam ser o suporte do seu governo, que quer investir na recuperação da mara rodoviária estadual. Onde está a valorização desses servidores, se os salários são cinco vezes menores do que a iniciativa privada? Ou os contratados para realizar o trabalho, se já estão lá? O servidor veterano detém o conhecimento e a sabedoria. Os jovens, a energia e a vontade de aprender com os mais sapientes. Não transformem em holocausto mineiro os servidores públicos do DR. Queremos reconhecimento e valorização já, com a aprovação de uma tabela salarial que faça justiça ao trabalho dos servidores do DR e da CINFRA. Órgãos que têm a responsabilidade de tratar as obras públicas com eficiência para atender bem a população mineira. Eu voltarei a outros assuntos, assim que os outros falarem, se o deputado me permite, porque tem muitos mais assuntos para tratar. Muito obrigado. Quero convidar, já está presente aqui conosco, Pedro Calisto Alves de Lima, que é secretário da Secretaria de Estado, adjunta de infraestrutura, mobilidade e parcerias da Secretaria de Estado de Infraestrutura, mobilidade e parcerias, representando aqui o secretário Pedro Bruno Barros de Souza, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, mobilidade e parcerias. Zé, você vai voltar aqui a falar quantas vezes você quiser. Eu acho que essa audiência é extremamente importante para que nós possamos ouvi-los, ouvir a categoria, mas a sua fala inicial faz uma provocação aqui a um historiador que, com dor no coração, vê o que está acontecendo com esse Estado. Doutor Álvaro, sou como presidente da Associação dos Engenheiros e é um conselheiro do CREA, sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Tem um presidente que foi governador de São Paulo, primeiramente, chamado Austin Luiz, que ele tinha uma frase que era governar é abrir estragas. Essa frase, depois, ela é apropriada por Juscelino Kubitschek, que usa o governo de Minas como uma experiência concreta. Eu acho que aqui não pode colocar. Nós temos uma resolução, pessoal, só do lado aqui. Há uma resolução na casa que não permite mais aqui na frente, mas aí pode sim, do lado. E o que JK fez em Minas Gerais, depois ele vai fazer no Brasil, dentro da sua ótica de nacional desenvolvimentismo, já que ele percebeu que o desenvolvimento do país passava exatamente por investimentos no sistema de transporte. E há uma lógica que é a lógica totalmente contrária do atual governo, que diz, Hugo René e todos aqui nesse espaço, quando você está em crise econômica, a engenharia e o setor de obras é um setor pontual para a recuperação dessa crise. Dizia um grande pensador econômico lá nos Estados Unidos, após a crise de 1929, que uma forma de você recuperar-se da crise é contratar gente para abrir buraco e contratar gente para fechar buraco. Ou seja, quando você tem investimento público em obras, consequentemente, você tem geração de emprego, geração de emprego e geração de imposto e isso se reverte em mais investimentos para o Estado. Isso é uma lógica, que é a lógica contrária desse governo, que opta pela terceirização, pela privatização. Então, eu não poderia deixar aqui de mencionar, olha em que abismo nós nos encontramos. O DR de JK se transforma no DR não de um estadista, mas de um mascate, de alguém que vem para vender o nosso Estado e aquilo que é patrimônio desse Estado. Inclusive, eu estou diante do maior patrimônio desse Estado, que são os servidores públicos. Então, nós estamos aqui para até mostrar que há solução. Vejam bem, eu gostaria de fazer essa provocação aqui, porque nós temos, Delão participou da última audiência e é por isso que eu vou convidar agora para a sua apresentação, depois a gente volta a tratar especificamente do DR, mas nós precisamos ver os números do Estado e precisamos ver esses números através de quem estuda esses números. Por quê? Porque existe solução, pessoal. Nós não estamos aqui apenas apresentando problemas, nós temos debatido aqui, doutor, que existe solução para o Estado. existe solução que não é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Existe solução para a captação de recursos e para que nós tenhamos financiamentos que venham acompanhados da valorização do serviço público e, consequentemente, essa valorização do serviço público passa pela valorização do servidor. Há uma propaganda do governo que é a propaganda de que Minas está sendo colocada nos trilhos. E aí, semana passada, o secretário de governo vem aqui e diz que as finanças do Estado são tenebrosas. Mas nós estamos aqui fazendo um bom debate, não a oposição pela oposição, mas apontando. Governador, olha essa solução aqui, governador. Veja bem isso aqui, governador. Nós, inclusive, na legislatura passada, aqui nessa Assembleia, nós tivemos, doutor Alvaro, 65 assinaturas de deputados que fizeram a chamada Certa de Minas que solicitava ao Supremo Tribunal Federal que negociasse com o Estado a dívida que a União tinha para conosco e dividida em 60 vezes. Não iríamos comprometer as finanças da União e, ao mesmo tempo, não iríamos abrir mão de um ativo que pertence ao povo de Minas Gerais. Mas quem não assinou essa carta e quem não se posicionou e abriu mão de 125 bi para agradar o governo anterior? O atual governador. Deixamos de arrecadar aquilo que, desde 1996, a União deve ao povo de Minas com a aprovação da Lei Candi. Então, por isso que eu gostaria, numa visão geral e numérica, com dados, de quem entende das finanças de Minas, convidar o Hugo René para a sua apresentação. E já agradecendo pela sua presença aqui nessa audiência. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia. Se nós formos desse marasmo todo, o Zema atropela todo mundo. Vamos. Eu queria agradecer muito a presença das servidoras e servidores que estão aqui, a presença do MAB, os companheiros do MAB que vieram para uma manifestação daqui a pouquinho, aqui no Roll das Bandeiras. Agradecer ao professor Clayton e, na pessoa dele, todos os componentes da mesa. o Coutinho, o Coutinho, meu companheiro, parceiro de longa data, ele me convidou para que viesse trazer algumas coisas, alguns números para vocês. Geralmente, o número é chato, não é? Então, a gente tem que ter um jeitinho para torná-los menos chato de se ver. e até para desfazer algumas falas do secretário que esteve aqui. Perdão, eu tenho que cumprimentar o secretário adjunto. Se eu ficar sem cumprimentar o secretário adjunto, a casa cai para mim, porque é o seguinte, eu não tenho... Alguns secretários adjuntos, se é que eu posso colocar no plural, não são muito chegados à minha pessoa. Então, eu não poderia deixar de cumprimentar o Pedro, que bom que está aqui, é bom que saiba também da realidade do Estado de Minas Gerais. Bom, o Estado, gente, o Estado nada mais é a parte tangível, a parte que chega à população, a população só conhece um Estado através dos seus servidores e das suas servidoras. Quando nós assumimos, fomos lá e assinamos um termo de posse, lá havia e há até hoje para os que ingressam no serviço público, um comprometimento. Nós temos a obrigação de defender o Estado de Minas Gerais. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, é defender a destruição do Estado de Minas Gerais por um governo de plantão, que é passageiro, ele vai passar. O Estado e os servidores e as servidoras vão permanecer. Nós somos o inverso da iniciativa privada. Na iniciativa privada, o patrão, o chefe, continua e ele demite e contrata os funcionários. Nós permanecemos e o chefe do dia, o chefe vem e vai. Então, nós é que vamos permanecer. O Estado é da população mineira e nós somos servidores da população, nós não somos servidores de governo. Pois bem, antes de entrar na minha fala, eu queria dizer que sem estrada não há educação, sem estrada não há saúde, sem estrada não há segurança pública. E como o governador gosta muito de falar desse setor, sem estrada não há economia, sem estrada não há, consequentemente, empregos. a lógica é tão absurda, professor, que ele quer privatizar as estradas, mas eu vou puxar a sarginha um pouquinho para o meu lado, porque eu sou de uma cidade lá do Triângulo Mineiro chamada Frutal. Vocês já ouviram falar. Entre Frutal e a parecida de Minas, que é um distrito com pouco mais de 3 mil habitantes, tem uma estrada. vocês acham que a iniciativa privada tem interesse em ir lá e fazer a manutenção e asfaltar esse pedaço até a parecida de Minas? Não tem. Quer dizer que esses 3 mil moradores podem morrer, eu posso abandoná-los? É isso, é essa a ideia do governo? Porque a iniciativa privada só quer o que dá lucro, lá não vai dar lucro. Então, para todos que estão nos ouvindo, a estrada é tão importante, todo mundo que tem, hoje quase todas as pessoas têm um computadorzinho em casa, não tem? Tem lá o seu PC. Dentro do computador, vocês já ouviram falar, todos já ouviram falar do processador, da memória, já ouviram falar do HD? Lá dentro tem uma coisinha que se chama barramento. Esse barramento é a estrada que liga o processador à memória, ao HD. Vocês sabem o que acontece se nós tirarmos o barramento? Acaba. Ele se torna uma máquina inútil. E é isso, e é assim que funcionam as estradas para um país que é tão dependente de estradas. Bom, antes de entrar nos números, e como eu disse em computador, professor, eu fiz, eu tenho uma formação na área de TI, só que tem tanto tempo que parece que foi em outra vida. E eu, no alto da minha arrogância, eu ainda fiz, eu aprendi isso num 386, eu achava que eu entendia das modernidades, de como a coisa estava, de inteligência artificial. E, outro dia, um afilhadinho me mostrou que eu não sei nada, que aquilo que eu aprendi está obsoleto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma coisa muito grave acontecendo em Minas Gerais, que o Zema quer enfiar, goela abaixo, o regime de recuperação fiscal. Vocês já ouviram falar. Infelizmente, companheiros e companheiras de expressão estadual e nacional, têm ouvido pessoas que, para mim, eles usam até hoje o ábaco para fazer cálculo. Porque estão totalmente desatualizados. E eles querem entrar numa seara que eles desconhecem. antes de você, e eu aconselho esses nossos companheiros, prefeita e deputado federal, a se atualizarem, a deixarem de ouvir as pessoas que estão usando o ábaco. Eles têm que saber que, para você debater o regime de recuperação fiscal, você precisa, no mínimo, no mínimo, ler a lei complementar 159. Se você não ler o que é o regime de recuperação fiscal, que obriga a privatização, não é que pode privatizar, não, ela obriga a privatização das empresas estatais, você não pode simplesmente emitir um juiz de valor. Você não pode, nós temos que saber da dimensão das palavras que a gente diz. Dizer e falar por achismo nesse momento é muito perigoso, porque esse achismo pode fazer faltar a professora, o professor, o servidor do DR, pode fazer faltar a enfermeira, o médico, e assim por diante. A médica pode não estar no postinho de saúde na hora que nós precisarmos. Então, esse cuidado, esses nossos líderes precisam ter. Isso beira a irresponsabilidade. Dito isso, eu vou entrar agora nos números. Vocês já ouviram falar, e todo mundo já ouviu falar, na propaganda, eu até vou usar uma frase de alguns deputados aqui na casa, que eu queria viver no estado da propaganda do governo, da propaganda do governo Zema, que lá é tudo bonitinho. Vocês já ouviram falar que o Zema, que o governo atual é um ótimo gestor, não é isso? O estado bem administrado, beleza? Eu vou entrar nos números daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês. Minas Gerais vai fazer, no dia 2 de dezembro, 303 anos. Minas Gerais, a capitania das Minas Gerais foi fundada em 2 de dezembro de 1720. Nesses 303 anos, a dívida de Minas Gerais se acumulou em algo em torno de 160 bilhões de reais. Estou falando a dívida, o total da dívida de Minas. Desses 160 bilhões de reais, vocês sabem quanto este governo atual foi responsável diretamente? Por 54 bilhões de reais. Ele é responsável em cinco anos por um terço do total da dívida do estado de 300 anos. É um bom gestor, não é? É um ótimo gestor. Então, a dívida de Minas vem crescendo e esses números são oficiais. Eu até queria que tivesse alguém aqui para me desmentir. Eu adoraria ser desmentido nisso, de verdade. Dito isso, guardem esse número que é próximo de 160 bi. Por que eu estou mostrando isso e o Coutinho pediu para que eu viesse aqui? Porque há saída, há solução. Vocês podem e devem cobrar do estado de Minas Gerais. É nosso dever cobrar a subsistência e a manutenção do DR. Se nós não cobrarmos a existência e a manutenção do DR, o estado de Minas vai acabar. O estado de Minas não é cortado por hidrovias e não é cortado por ferrovias. O estado de Minas é o estado com a maior malha rodoviária do país. Sem as estradas, o estado deixa de existir. Nós não podemos pensar com a cabeça das mineradoras, eu tenho que fazer uma crítica, porque a mineradora vem, a única herança que ela deixa para o estado é o buraco, só que ela usa as estradas mantidas pelos servidores e pelas servidoras do estado. Bom, vamos lá. Como eles dizem, o professor já adiantou, eu sou do Sinfaz Fisco e aqui eu vou mostrar alguns números para vocês, lá está o total da dívida de Minas Gerais, que é de 165,61 bi. Esses 12 bi é aquela de curto prazo, então ela não está na dívida que é discutida para o regime de recuperação fiscal. Então, vocês vão guardar esse primeiro número que lá na frente vocês vão ver uma coisa, 165,61, 165 bilhões de reais. Desses 165, o estado de Minas deve diretamente para a União, diretamente para o governo federal, 91,9 bilhões. 64,5 bilhões, a União é garantidora, é avalista desses números. Então, ela deve também, ela deve diretamente, e é bom guardar esse número também, para a União, 91,9 bilhões. Parece muito, muito dinheiro, e aí vem o secretário dizer que Minas acabou, que esses 303 anos vão deixar de existir, vão ficar no passado, porque o estado está quebrado, vai ter que ser incorporado por outro estado, ele adora incorporação. agora, então, esqueçam tudo o que arrecada, tudo o que, na sua casa, você tem seu salário, todos nós temos os nossos salários, e nós vivemos dos nossos salários, mas, vez ou outra, pinga alguma coisinha, evidentemente, que eu estou falando para trabalhadores e trabalhadoras, nós não temos herança, infelizmente, nós não vamos receber herança e não vamos ficar ricos com isso, mas, vez ou outra, pinga, a gente vende uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, alguém paga uma dívida que a gente não esperava, então, essas são as receitas extraordinárias. Eu não vou falar aqui das receitas ordinárias, não, do que o estado arrecada todos os meses e todos os anos. Eu vou falar do que entra a mais, além do que o estado arrecada. De 2019 a 2023, que foi do início que o Zema, do início do governo Zema até os dias de hoje. Então, esses números são desses cinco anos e meio de governo Zema. Olha lá que interessante. Nós vamos começar durante a COVID e nós, servidores e servidoras, nós ajudamos a pagar isso aí com a lei complementar 173, entrou da COVID 4,36 bilhões, mais 6 bilhões da Vale. Eu não estou falando daqueles 37, não. Esses 37,91 é porque o estado tinha que pagar todos os outros governos e ia amortizando a dívida. O governo atual, o Zema, ele não paga a dívida. Então, o que acontece? A lei, esse dinheiro que era para ser pago vem para o cofre de Minas Gerais. Foram 37,91 bi. Essas outras, e eu vou mostrar depois de onde vieram essas outras, 5,68 bi. Só aí, foram 53 bilhões, quase 54 bilhões de reais, de um total de 165 bilhões. Ok? Lá mostra que a Vale, onde a Vale, a Vale aplicou 20 bilhões em identizações, e dessas identizações, o estado, daqueles 37, o estado recebeu, efetivamente, 6 bilhões de reais. Esses números aí, olha só, a LPC 173, que nós pagamos, nós, servidores e servidoras, deu ao estado 2 bilhões, isso aí é da Covid, 2 bilhões e 994, a saúde 870, dando um total de 4 bilhões e 365 milhões de reais. Volto a lembrar, receitas extraordinárias, essas receitas não fazem parte das receitas mensais do estado de Minas Gerais. Aí, a dívida consolidada, que foi aquela que eu disse para vocês, as não pagas em torno de 37 bilhões de reais, durante o governo do Zema. As receitas, essas receitas extraordinárias da Vale, do Benji, o Benji, nós recebemos um precatório de 781 milhões, a venda da folha 2 bilhões e 200, um bônus do pré-sal de mais de meio bilhão de reais, e por aí nós vamos. Olha só, as receitas previstas extraordinárias até o governo do Zema. E ali, eu vou, uma aí, eu vou me atentar porque eu vou falar de uma ação do professor Clayton. 177 bilhões. Eu queria que vocês entendessem, vocês lembram o valor que eu disse que era da dívida total de Minas Gerais com a União de 91,9 bilhões. Se o Estado continuasse gastando o que arrecada durante o bom gestor, ele tem uma receita e uma despesa, além disso, ele recebe extraordinariamente, ele vai receber até o final, ele pode receber 177 bilhões de reais. Precisa de regime de recuperação fiscal para quê? Precisa de aperto para quê? É só ele ser o que ele diz que é, um bom gestor. É só ele ser um governo sério. É só ele... E ali nós vamos, nós mostramos o crime de Mariana, que aí está... Cadê o pessoal do MAB? Está aqui? Tem o pessoal da MAB? O crime de Mariana deve entrar agora até 2024 nos cofres de Minas Gerais só do crime de Mariana, que não é isso, não é acidente, nada, vocês sabem disso, isso é crime. 70 bilhões de reais. A 194, essa 194, gente, vocês lembram que eles reclamaram do combustível, que abaixou o combustível, o governo anterior, federal, abaixou o combustível e isso fez com que deixasse de arrecadar. Pois bem, o governo vai devolver para Minas Gerais 3,6 bilhões agora, até o final do ano. Aquelas receitas que eu mostrei para vocês lá de 19 a 23 de 53 e o que é essa venda da Codemig? Vamos lá. Não é venda, a pessoa que fez para mim colocou venda. No direito das obrigações existe uma coisa que chama dação em pagamento. Vou explicar, vocês devem, eu devo ao professor Clayton 10 mil reais, mas eu não tenho dinheiro, professor Clayton, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho aqui um Corsal 2 que vale 12 mil reais. Eu te ofereço o Corsal 2, eu devo em dinheiro. Eu te ofereço o Corsal 2, apesar de ele estar falando que não quer, eu te ofereço o Corsal 2 para nós quitarmos a dívida. Isso é da ação em pagamento. Eu não sei se vocês entenderam. Então, é você dar um bem, algo que você tem, em pagamento da dívida contraída, que ela não foi feita em espécie. A Codemig, se o governo Zema quiser, o professor Clayton apresentou um projeto na casa de federalização de algumas estatais. Vocês sabem o que é a Codemig? Então, quase nenhum mineiro sabe. A Codemig é a dona do Nióbio. Ela é dona de uma das montanhas lá, junto com o grupo Itaú Unibanco. Existem enterrados em Araxá algo entre 25 e 30 trilhões de reais em Nióbio. Então, essa Codemig com um preço subfaturado, subfaturado, valeria 50 bilhões de reais. Qual seria a proposta? A dação em pagamento. Lembra que são 91,9 bilhões que devemos diretamente para a União? Então, oferece, já que ele quer vender, ele está dizendo que quer vender as estatais, não quer vender? Então, vamos oferecer ao governo federal a troca de 91 cai para 41 bilhões de reais. Com aquelas extraordinárias, nós já quitaríamos toda a dívida de Minas Gerais. Então, nós estamos, o professor Clayton fez, tem o PL transitando nessa casa e o PL só autoriza a federalização. Quem tem que aceitar é o credor. Então, já que, mas que medo é esse? Já que ele não quer federalizar, então entrega para pagamento. O governo federal ficaria numa situação, numa sinuca de bico, porque ele teria, já que ele quer receber, ele teria que ficar com a Codemig. Eu vou contar um segredo para vocês. A Codemig, ele quer vender, porque isso vira dinheiro em uma semana. Ela só dá lucro, ela não dá despesa, não existe despesa. Vocês já viram algum movimento de servidores da Codemig aqui na Assembleia Legislativa? Vocês já viram servidores da Codemig reclamando de salários? É por isso. Então, mas só que esse governo não quer a solução, está ali, dá em pagamento, nós ficamos com 40... O Zema pode ficar... Porque o regime de recuperação fiscal, ele quer deixar para um próximo governo que isso estoure no colo de um próximo governo. Quando eles falam em regime de recuperação fiscal, gente, não é que é a solução, não. Os juros vão continuar correndo, a dívida vai continuar existindo. Pior, nós pagamos mais juros da dívida do que o empresário que vai lá tomar dinheiro emprestado no BNDES. hoje, essa dívida de R$ 160 bilhões, quando ele entregar daqui a nove anos, e são nove anos sem reajuste, sem nada. Peguem seu contra-cheque do ano de 2013. Se vocês conseguirem conviver e pagar suas contas com o contra-cheque de 2013, vocês podem apoiar o regime de recuperação fiscal. Caso, caso não dê, esqueçam o regime de recuperação fiscal, porque é isso que vai acontecer. Nove anos sem reajuste, como nós já temos um ano e meio, dez anos e meio sem reajuste, está bom? Então, vai fazer bodas de prata. Então, é isso, a solução existe e basta querer. Nós temos que debater. Eu estou trazendo esses números para vocês e esse slide vai ficar com vocês, porque na hora de cobrar, como da última vez eu não fui muito bem-vindo numa reunião com os sindicatos, podem levar e mostrar para o governo e falar, então, desmente aqui para nós, porque todos esses números foram retirados do portal da transparência. Tudo é número que o governo publica, eu não estou inventando esses números, não. Tudo são números que o governo publica. Então, ele tem que nos desmentir, ele tem que mostrar por que o governo de Minas Gerais, e faltou uma coisinha ali, por que o governo de Minas Gerais não mostra para quem tem que fiscalizar o caixa do Estado de Minas Gerais? Quanto nós temos no caixa do Estado de Minas Gerais hoje? Vocês têm curiosidade? aí está o valor que eu já havia falado, de 177 bi, a lei complementar, encerrando já, Cleiton, eu sei que você está louco para que eu pare, o caixa do Estado hoje, é aquele numerozinho ali embaixo, 37 bilhões, 199 milhões, a folha do Estado é menos de três, a folha líquida do Estado. então é isso aí, por que ele não traz isso, vem cá e fala o Hugo está mentindo, eu vou desmenti-lo, eu vou mostrar o extrato das contas dos bancos, das contas oficiais, porque ele sabe que a mentira está do outro lado, então nós temos, além daquilo que eu falei para vocês, das receitas extraordinárias, nós temos esses valores aí, ah, Hugo, mas tem que passar 25% do que é recado para os municípios? não interessa, mas o valor é aquilo ali, de acordo com o que ele publica no portal da transparência, que é obrigado a publicar. Ele só tem atrasado de publicar algumas coisinhas lá para nos constrangir de vez em quando, para que a gente não atualize. Só que dentro do nosso site tem um lugarzinho lá que chama Mentirômetro, um nome bem bacana que pegou, se vocês clicarem no Mentirômetro, todos os dias, esse saldo é atualizado. Ele vai continuar sendo atualizado até que o Estado enxergue, o governo enxergue o que realmente é o Estado, que somos nós, servidoras e servidores do Estado de Minas Gerais. Obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Eu achei extremamente importante trazermos esses números, até porque dá ao sindicato, como dizia aqui, o doutor Rodrigo, que nós estamos discutindo, é um tema muito mais da Secretaria de Planejamento, mas dá ao sindicato, ao sindicato, à associação, aos senhores e as senhoras elementos para discutir e debater em uma mesa de negociação com o Estado. Hugo, dá a chama atenção fora o que nós não sabemos que existe nas três contas, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Itaú. e todas as vezes que nós pedimos acesso aqui, doutor Álvaro, nos foi negado, inclusive via a Justiça. E aí, o que o argumento, o que se usa como argumento para negar essa informação aqui para a Assembleia, é de que se coloque em risco as contas do Estado. Como se alguém vai chegar lá com a faca no pescoço do Estado e falar, só faz um pix aí porque o dinheiro é nosso. Nós não sabemos 37 bilhões fora o que se encontra aí nas contas. Eu vou agora estabelecer um limite de tempo de 10 minutos para os outros debatedores. Eu deixei um pouco a mais o Zé Alberto, a gente vai voltar com ele, o Hugo também, porque eu acho que esses dados aqui eram extremamente importantes, primeiro, para mostrar aquilo que eu disse. Existe solução e dica de passagem, 50 bilhões é a venda de valor de mercado da Codemig, o que o mercado pagaria. Eu ouvi de gente do governo federal que se tiver interesse por parte do Estado é possível zerar a dívida, porque em Brasília já se tem noção do tamanho e do que representa a Codemig, porque o Hugo falou do mióbio. mas a gente não pode esquecer do projeto do grafeno, do lítio, do maior núcleo de TI que nós temos do mundo, que pertence à Codemig e poucos são os mineiros que sabem disso. Convido, então, para a sua participação, doutor Álvaro Goulart, presidente da Associação dos Engenheiros do DR e conselheiro do CREA em Minas Gerais. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado pela presença. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Eu não preparei um texto como o nosso colega Dragão, eu prefiro falar do coração, que, com 38 anos, foi o que eu fiz nesse DR. E hoje vejo aqui muitos colegas que me ajudaram nessa condução, por Salinas, Januária, Brasília de Minas, Arinos, Itabira e depois aqui em Belo Horizonte. tem a presença aqui o doutor Haroldo, nosso vice-presidente da Sender, Gilmar, diretor, doutor Alberto e vários outros colegas que juntos construíram o maior patrimônio, o deputado Cleiton falou do patrimônio dos servidores, o DR, maior patrimônio material do Estado. As rodovias, se fizer um número aí baixo, é o maior patrimônio material do Estado sendo literalmente desprezado. A gente precisa se entrar na questão da engenharia, o que são feios nas nossas regionais é algo assim que dá dó. Tem regional aí, só pode ver lá em Varginha, não sei se você visita regional lá, deve ter o quê? Dois, três engenheiros, para uma casa já teve em média, cada regional, dez engenheiros com uma capacidade de operação muito grande. Então, já falando um pouco do nosso DR, falando da engenharia, a engenharia está muito, muito, muito atrás mesmo, nós pecamos e aí é uma conversa que a gente tem nos nossos bastidores que a gente errou politicamente. Nós erramos várias vezes, não só no voto da cabeça do governo, como também no voto de uma representação que hoje nos abre um espaço. Nós temos brigado para tentar um espaço, para colocar uma semente na cabeça dos nossos deputados que o Estado é rodoviário. O Hugo René falou muito bem aqui, não tem hidrovia, não tem viação, não tem nada. Nosso Estado é rodoviário. E para onde está indo o nosso DR? É só visitar, fazer uma convocação para os deputados visitarem as nossas regionais e ver o Estado, não só de capacitação, como espaço físico. E dentro da estrutura da infraestrutura rodoviária, da infraestrutura da CENINFA, nós temos algo que deveria estar recuperando os prédios públicos. a gente fala do governo que não tem sensibilidade. E teve no começo. Eu me lembro aqui, o doutor Alô estava comigo, o doutor Alberto, o Gilmar, quando o doutor Otto Levy, secretário de Planejamento, quando quiser levar o DR para a cidade administrativa, nós convidamos ele para fazer uma visita ao DR. E mostramos para ele a dificuldade que é para vender aquele prédio. É um prédio que tem uma construção estadual, com investimento estadual, com o terreno federal, que a gente prometeu para ele. O dia que vocês venderam o prédio e se essa é a proposta de levar o DR para a cidade administrativa, nós saímos daqui com 30 dias. E hoje, a gente está tendo notícia aí que até o final de outubro o DR todo vai para lá para uma vaidade de uma secretária que não deu a mínima atenção para qual o propósito de levar essa massa que está toda trabalhando no entorno, todo mundo se organizou para morar no entorno e agora vai ter esse choque de gestão mudando para a cidade administrativa. Fica o nosso repúdio a secretária Luísa Barreto que não teve a sensibilidade de olhar para a casa para que está levando para a cidade administrativa. Fica a pergunta, eu acho que ela devia responder o porquê. Só para a vaidade para o estar lá? Não, não vamos ganhar nada com isso. Nós temos problemas aí que se for levantado sobre a mudança para lá que vão trazer um transtorno, vai ter um carro rodando essa linha verde todo dia para responder processos que estão nos nossos arquivos que não cabem na cidade administrativa. nós fizemos um levantamento na lei de transparência dos órgãos que estão abertos o salário. Nós temos um honroso, mas um honroso 12º lugar do salário do engenheiro DR em 12 que a gente conseguiu. É o pior salário de engenheiro do Brasil em 12 que estava aberto. Talvez a gente possa até descer um pouco mais essa qualificação. Então, fica aí o nosso chamado. E o que a gente pede aqui? A gente pede, se a gente consegue vencer essa etapa da cidade administrativa, que o plano de carreira seja tratado com mais carinho, com mais atenção para quem construiu Minas e não só construiu, como você falou no JK, como manter. O problema agora é manter. Nós temos 25 quilômetros de rodovias que estão jogadas ao bem querer. A gente sabe as grandes dificuldades que tem aí, mas o Hugo já mostrou que recursos não faltam. Agora, como vamos manter essas rodovias, gente? Essa massa que está aqui, mais o nosso público do interior que não pode estar presente, mas como vai ser isso? Nós precisamos de um plano de carreira que valorize a engenharia, os nossos técnicos, o nosso administrativo, que o pessoal tenha tesão para trabalhar, que hoje, quase estamos mudando para a cidade administrativa com esse salário, eu não sei que rumo que esse governo quer do Estado. Fica aqui também um alerta para o Transforma Minas, que foi um grande alarde desse governo, chamando profissionais de alto gabarito, e nesse Transforma Minas agora, que fez a mudança no DR, nós tivemos profissionais de 30 anos de casa, capacitados, preparados com vários cursos que não foram aprovados. E entrou, ninguém sabe quem e o porquê. Então, fica aí, deputado, um olhar para esse Transforma Minas, o que eles estão querendo transformar em Minas? Uma classe que está lá capacitada por uma que está entrando e a gente nem sabe de onde está vindo. Então, essa é a minha fala, representando a Associação de Direitos DR, com mais de, desde 1980, a gente está na sala, tem aqui o doutor Nogueira, o nosso ex-presidente, sempre batalhador também. E a gente fica junto com o sindicato, com todos dentro do DR, nessa luta. Agradecendo demais, professor Cleito, essa semente que o senhor plantou hoje aqui, que não fique só nessa. O senhor do Partido Verde gosta, de regar, gosta da coisa verde, que o senhor regue essa audiência, que nos provoque mais, que provoque mais a discussão, que leve os seus pares dentro da Assembleia, porque aqui é o nosso canal de discussão. A gente já tentou por todos os canais, mas, infelizmente, a gente não teve o que eu falei desde o começo. A nossa representação política ainda é pequena, a gente está nos bastidores tratando dessa questão que a gente precisa entender que a política é fundamental dentro do DR e a gente vai construir um DR melhor, se Deus quiser. Contamos muito com a participação. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu só queria justificar, pessoal, aqui eu não falo só em nome do professor Cleiton, mas em nome do nosso bloco, Democracia e Luta, está tendo reunião agora para a gente discutir o que vai ser votado agora à tarde, a questão do FEM, mas quero dizer que podem contar com 20 deputados dessa casa e outros também que são sensíveis à causa. eu gostaria de aproveitar as suas palavras, porque aqui, como disse muito bem o Dr. Rodrigo, eu concordo plenamente com ele, de que nós temos um tema que é sensível muito à questão da Secretaria de Planejamento, mas tanto ao Dr. Rodrigo e ao Pedro, que hoje representam o governo do Estado, que possam levar isso que está acontecendo nessa audiência para sensibilizarmos a secretária. Hugo, eu vou aqui rememorar o que aconteceu nessa casa e dizer que se teve alguém que passou por esse governo Zema e o Coutinho nos deixou saudades, foi o Otto Levy. Eu dizia para ele, o secretário, entre o que a gente pensa, o que nós pensamos, não existe um abismo, existe um Grand Canyon. mas ele tinha um zelo e um cuidado que era de ouvir os servidores. Eu me lembro, por exemplo, que estavam discutindo a questão da transferência da FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para as organizações sociais. E eu falei para ele, olha, é possível, antes de se tomar qualquer atitude, nós fazemos uma audiência pública para ouvir os servidores da FEMIG. Ele veio, chegou até a brigar com o pessoal aqui, bater boca, mas no final, depois de ouvir, ele disse para mim, enquanto eu for secretário de Planejamento, a FEMIG não vai ser destinada para nenhuma organização social. Secretária Luísa Barreto, que vai passar. Porque os governos passam. Secretária Luísa Barreto, ouça essa categoria, ouça esses servidores que têm muito mais experiência do que a vossa excelência, que sabem muito mais do Estado do que a senhora que está aí e que tem se mostrado em muitos temas, insensível, insensível, intransigente e até mesmo não democrática. Então, fica aqui o apelo não só do doutor Álvaro, mas desse deputado. Eu vou passar para as suas considerações para o doutor Rodrigo, que veio atendendo o nosso pedido, que é uma pessoa que a gente tem grande respeito e que também nos solicitou por conta de outros compromissos que ficassem aqui até às 11 horas. Mas eu já quero agradecer a sua presença e passo a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Eu queria iniciar, deputado, pela última frase, pela última questão que o Álvaro aqui abordou, que é sobre o Transforma Minas. Eu queria só pontuar algumas coisas antes de efetivamente falar algo do que eu penso sobre plano de carga de salário, sobre carreira. Realmente, eu fui muito combativo com relação ao Transforma Minas, Álvaro. Mas de 40 regionais, e tiveram muitas injustiças nesse processo, mas de 40 regionais, só três engenheiros de fora da casa estão entrando. Isso graças a um trabalho dos parlamentares que tiveram muita sensibilidade com o DR e mantiveram os nossos técnicos na casa. Então, hoje, diferente de outras épocas, não tem regional que é partido político de partido nenhum. Tem técnico nosso, engenheiro, servidor da casa, trabalhando em 37 dos 40 regionais. E esses três que vão entrar de fora, se não entrarem dentro do ritmo do DR, vão sair imediatamente. Isso fica aqui o nosso compromisso. isso não é concurso público. Isso não é concurso público que vai ter cabido de emprego, não. Se não trabalhar direito, dentro de pouco tempo, está fora do DR. Outro tema muito discutido aqui, o de concessão, eu não vou entrar no mérito de Estado mínimo e Estado máximo, mas eu queria só citar um exemplo. A maior obra hoje de duplicação do país está sendo feita pela BR-135, que foi concedida muito bem pelo secretário doutor Murilo Valadares, que está aqui. Então, não tem direito ou esquerda nesse processo. O governo federal está procedendo com a concessão da 381 e da 040. Não tem direito ou esquerda nisso. Esse é um modelo que está sendo adotado pelo Estado e o Estado de Minas tem feito de forma muito bem feita, esse modelo de concessão, iniciado pela Anastasia, dado consequência pelo governo Pimentel e mantido pelo governo Zema. Então, essa também é uma discussão que, para mim, não cabe aqui a gente tratar. Todos os governos fizeram e nós estamos fazendo e estamos fazendo bem. Mas, falando um pouco sobre a carreira, deputado, eu já tive a oportunidade de falar isso em público para os servidores também. Eu, embora, eu venho de fora dos quadrinhos, eu sou filho de servidor. Então, eu sou muito, desde de novo que eu nasci no DR e sei muito bem quanto que meu pai ganha, com quanto que ele aposentou, as dificuldades enfrentadas, o tanto que é sofrida essa carreira, o tanto que nossos servidores têm que passar dificuldade. Tivemos uma reunião na sexta-feira com a presença do Dragão, do vice-governador, da Luísa Barreto, onde nós ouvimos da boca do vice-governador a carreira do DR é a pior do Estado. Então, hoje, a gente tem consciência dentro do governo da necessidade de adequar o plano de carga e salário. Infelizmente, não temos condição de fazer agora. Mas há consciência, há discussão, o diálogo está aberto. O Dragão foi testemunha da boca do vice-governador de que nenhuma outra carreira será revista antes da do DR. Isso nunca foi dito. Então, eu queria, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo, de estar à frente do DR. A gente sabe, assim, que tem muito o que melhorar. Um outro recorte interessante que devia ser feito é os servidores, quem são e a quantidade de servidores que se aposentaram entre 2013 e 2018. Para a gente entender exatamente que a precarização não começou agora. tem 15 anos, deputado, que eu escuto que vai sair um plano de carga e salário que vai mudar a vida do meu pai. Tem 15 anos, tem 20 anos que a gente está escutando isso. Obviamente que o governo atual é quem gera o Estado e é o responsável pelas carreiras, mas esse é um problema histórico de décadas que nunca foi olhado, a carreira do DR nunca foi olhada. A gente já foi responsável por fazer 5 mil quilômetros de asfalto no processo e ninguém nunca olhou para o DR. E hoje nós temos um quadro de 25% da nossa malha em péssimo Estado porque nos últimos oito anos a gente investiu 300 milhões por ano em estrada. Como é que você toma conta de 25 mil quilômetros de estrada com 300 milhões de reais? Esse ano vamos investir um bilhão e meio. Nós estamos pela primeira vez agora na última década invertendo essa curva, não deixando que piora. Ainda não vamos conseguir melhorar da forma que deveríamos e que Minas merece, mas parou de piorar. isso já é um dado muito importante que parou de piorar. Então, de forma geral, se é isso, a gente conseguiu um avanço grande na sexta-feira, sei que é muito pouco ainda, mas a gente conseguiu, deputado, aumentar o valor da ajuda de custo para os servidores do DR. De 100 reais passou para 146 reais, isso vai gerar um acréscimo nominal de cerca de mil reais para o servidor, é muito pouco ainda, a gente tem noção disso, isso não incorpora no salário, não aumenta a aposentadoria, mas isso é um alívio grande, principalmente para as pessoas que estão no interior, ganhando pouco, trabalhando muito, e isso representa muito para quem ganha pouco. E, pela primeira vez, é importante a gente falar também, uma das classes mais sofridas do DR, que é a dos fiscais e agentes de trânsito, a gente conseguiu uma ajuda de custo diferida para eles. Então, a partir de hoje, fiscal, todas as carreiras do DR, 146, fiscal e agente de trânsito, 170 reais, isso também vai gerar um impacto de mais 400, 500 reais por mês por funcionário, que também, proporcionalmente, representará muito para uma classe muito sofrida, que é a porta de entrada do DR, o primeiro a ir nas ocorrências, a ver o que acontece, a fiscalizar alguém. Então, eu acho que, querendo ou não, apesar de ser muito pouco ainda, é um avanço muito grande que nós tivemos. A partir de outubro, a gente começa a ter uma melhoria salarial. Então, o que eu tenho para falar é isso, que eu te agradeço muito pela oportunidade, a gente está sempre às ordens lá no DR, falo sempre, já tive a oportunidade de falar aqui na última audiência que vim, DR é um órgão de Estado, não é um órgão de política, de A, de B, de partido político, a gente tem que ir atender a todos os mineiros, a gente tem que deixar a estrada boa para todo mundo, segura, então, a gente está sempre às ordens lá, contando muito com o seu apoio. Obrigado. Obrigado, doutor, e o que a gente pede é exatamente isso, que o senhor brigue pelo DR, pelos servidores, eu tenho que concordar com as suas palavras, o sucateamento, a precarização não é de agora, não é desse governo, mas a responsabilidade está nesse governo, e nós temos aí, e aí aqui é uma leitura política, também concordo que não estamos tratando aqui de nenhuma pauta ideológica de direito ou de esquerda, nós estamos falando de gestão sobre o Estado, mas eu sou muito crítico a algumas decisões e alguns acentos políticos, quando se fala, por exemplo, no PAC-2 e aquilo que vai ser colocado aqui em Minas Gerais, no que diz respeito à reforma de estradas, a obras, o presidente viria agora dia 27 para anunciar, acho que são quase, ele vai anunciar quase 8 bilhões de investimentos no Estado, era hora do governador, ao invés de ficar dizendo que estaríamos melhor com o Bolsonaro, Bolsonaro não é mais o presidente, o presidente é Lula, e como governador do Estado deveria se esquecer das eleições do ano passado e se aproximar do governo federal para transformar também esses investimentos que serão feitos em obras aqui em rodovias estaduais, porque nós temos um governo que, e aí eu conheço bem do que eu estou falando aqui, um governo que tem um grupo econômico que saiu da Unicamp, que pensa exatamente naquilo que eu dizia, na questão do investimento público em obras públicas como uma forma de você ter o retorno financeiro. Então, fica aqui também o pedido ao governador do Estado que pare de ideologizar a relação com o governo federal e esqueça as eleições do ano passado e esqueça até o caminho que ele está tentando trilhar para ser presidente do país e governe Minas, porque tem mais três anos pela frente. Então, o senhor precisa governar o nosso Estado. Então, obrigado pela sensibilidade, por lutar pela causa, por ser sempre solícito, sempre nos atender bem quando nós vamos ao DR, mas nós estamos apresentando um requerimento aqui, doutor. O requerimento é para que a secretária Luísa Barreto possa ouvir o DR, ouvir o sindicato, ouvir a associação e os servidores antes de bater o martelo nessa mudança do prédio para a cidade administrativa. Provocação que o senhor fez aqui. Não apresentou. E assim que o senhor precisar se retirar, fique à vontade, mais uma vez, agradeço por tudo. Passo a palavra para o nosso doutor Henrique de Abreu Costa, advogado sindical, representando aqui também o sindicato. Com a palavra, doutor. Agradeço. Estou com a garganta inflamada, então, em respeito a todos, é um ambiente fechado, estou de máscara. Primeiro, cumprimento a todos que compõem a mesa. na pessoa do deputado professor Clayton. Muita coisa poderia ser dita, mas a minha parte, que é a parte mais jurídica, me obriga a alguns limites. Como a pauta abrange precarização dos servidores, principalmente no aspecto remuneratório, e abrange também a questão da mudança para a cidade administrativa, eu vou fazer algumas considerações. Começando pela mudança, embora se coloque que é uma, ou que seria, uma prerrogativa da administração pública, definir onde se instalar e instalar as suas repartições, do ponto de vista jurídico, eu entendo que há uma incoerência pela própria definição do que é uma autarquia de serviços, porque o DR é uma autarquia de prestação de serviços, e a gente entende que os serviços, eles, por dizer respeito a uma ligação, um contato direto com a população, e aí eu digo, população como um todo, os fiscalizados, os licitantes, os contratados, os empreiteiros, eu entendo incoerente você colocar essa estrutura dentro de uma filosofia estrutural como é a cidade administrativa. Se fosse uma entidade meramente regulatória, por exemplo, teria alguma coerência, de controle interno, mas é para a prestação de serviços por definição. Então, fora isso, tem a questão também da própria identidade, porque se você destaca ela, descentraliza do poder central, e isso se justifica, porque o tipo de prestação de serviços do DR requer mais dinamismo. É para isso que existem as autarquias, que é o autogoverno, na definição da palavra. Então, de repente, você absorve ela, desnatura um pouquinho essa identidade, é uma coisa que nem Brasília, que é talvez o maior exemplo histórico que nós temos de distanciamento do poder da população, hoje é um fato consumado, eu acho que não cabe mais aquela discussão que a gente teve, muitos tiveram, eu tive na escola, de se reverter isso e voltar lá para a Cinelândia, mas mesmo lá se preservou a identidade das autarquias, existem os setores específicos e a população consegue identificar onde elas estão. Então, eu entendo que é incoerente e fora a questão que isso impacta também para a população diretamente que precisa acessar os serviços autárquicos e a satisfação dos servidores, que é uma coisa que eu acho que o Estado pode criar um núcleo administrativo central, mas tem que ter critério para essa ocupação e, particularmente, eu entendo que há uma incoerência muito visível na questão do deslocamento do DR. Com relação à valorização do servidor, o servidor público é minha matéria de trabalho há 23 anos, desde que eu saí da faculdade. Eu comecei com processos disciplinares em uma universidade federal do interior e, a partir dali, fui ficando no direito administrativo onde me especializei. Já passei por outros campos mais gerais, como licitações, contratos, desapropriação, mas, hoje, realmente, o foco é funcionalismo público. Embora não o seja, sou marido de servidora pública, então, conheço dentro de casa a realidade dos servidores. E também na nossa atuação, que é muito intensa, muitos aqui me conhecem e sabem que o acesso é totalmente facilitado, não há dificuldade para ter contato comigo, para conversar comigo. Enfim, o servidor, quando ele faz a escolha, normalmente jovem, por uma carreira pública, ele está naquele momento da vida pensando no futuro. O que eu vou ser, que escolha eu faço? e diante de diversas opções. Uma delas é ficar na iniciativa privada e, dentro dela, tem várias possibilidades que ele avalia. E tem a proposta também de integrar uma carreira pública. Infelizmente, no nosso país, não há um compromisso de se manter o máximo possível, não diria nem o mínimo, porque o mínimo vai ter lá, a questão do direito adquirido, não pode mexer, já adquiriu, está incorporado, mas o máximo possível de se manter as condições propostas que fez aquela pessoa optar pela carreira pública. Hoje, consagrou-se na jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal que o regime, ele não é imutável, o regime jurídico estatutário, então ele passa por atualizações que muitas vezes retiram ou frustram a expectativa que o servidor fez quando ele, lá atrás, se decidiu pela carreira pública. Então, infelizmente, nesse aspecto, eu vejo uma necessidade do país evoluir, dessa mentalidade, dessa filosofia, evoluir a partir da interpretação das leis. E quem faz isso, e dá a última palavra, ao nosso Supremo Tribunal Federal. Hoje, é o que tem prevalecido. Nesses 23 anos de atuação, pelo menos 20, com vocês, eu vejo essa questão da precarização de forma muito clara, porque você tem aí a perda do poder aquisitivo, é constante, o Brasil, apesar dele ter controlado a inflação, ela existe, e ela faz muita diferença, se o servidor não tiver uma atualização das suas condições de remuneração. Mas isso não passa só pela reposição da inflação, passa por uma valorização efetiva, que é, realmente, periodicamente, fazer uma revisão das condições da carreira, porque o mundo muda, a situação muda, há uma evolução, até as profissões, surgem profissões novas, é uma coisa que é própria da realidade. Então, essas atualizações periódicas, elas são importantes, a última que a gente teve foi lá em 2006, eu entendo que foi feita sem um estudo específico direcionado, porque houve ali uma intenção do Estado de fazer, em caráter geral, de fazer uma simplificação de classificações e a aglutinação de carreiras e cargos, a gente até entende que isso aí, para fingir a administração de folha, ela tem algum sentido, mas não houve um estudo dedicado e específico para a área de transportes e de infraestrutura. Então, nós entendemos que esse momento, ele está tardando e não pode ser mais negligenciado. eu sou testemunha, junto com vocês, dessa desvalorização. Mecanismos que estão previstos e que podiam ser aplicados, como é o caso da revisão geral anual, eles são negligenciados, historicamente negligenciados aqui no Estado de Minas Gerais, sendo que é um mecanismo que veio exatamente para distensionar um pouquinho essas relações, às vezes, um pouco ásperas entre a administração pública e o funcionalismo. Nesse aspecto, a gente tem que lembrar da importância da burocracia estatal e como ela deve ser valorizada, porque ela é o pilar fundamental do funcionamento do Estado. Tal como foi pensado por Max Weber, ela traz racionalidade à prestação de serviço, ela traz estabilidade, por isso aí, a justificativa da estabilidade do servidor, ela traz profissionalismo, especialização, porque os governantes, como o deputado que falou, eles passam. Alguns passam, alguns, enquanto não passam, se envolvem em polêmicas, em turbulências, mas a burocracia estatal, profissional, ela está ali, protegendo o cidadão. O atual governador, ele, antes mesmo de ser eleito, ele fez colocações infelizes, até hoje, às vezes, deixa escapar algumas, de incompreensão do que significa essa burocracia no sentido profissional da palavra, não no sentido pejorativo. Mas, logo que ele assumiu, veio a tragédia de Burumadinho e a gente viu ali a atuação, a prontidão, não só dos bombeiros, que fizeram a parte mais visível, entregando os corpos para as suas famílias, mas todo um trabalho de assistência social prestada pelos servidores, pelo Estado, conjugado com o município de Burumadinho, postos imediatamente à disposição da população, porque eles já estavam mobilizados, porque já existia ali a célula. E essa é a diferença do setor público para o setor privado. O setor privado, ele pode postergar investimentos. Olha, isso aqui não dá lucro, eu vou parar de prestar isso aqui, esse tipo de serviço, vou fechar uma unidade. No serviço público não existe isso. As despesas são obrigatórias, tem investimentos que não podem ser postergados, tem investimentos que não estavam previstos, mas tem que ser feitos, tem que ser atendidos. O serviço público, ele tem que ser prestado de forma contínua e cada vez com mais eficiência. E como chegar a isso sem a satisfação do servidor. Eu entendo que é impossível. O servidor, infelizmente, ele não é visto como parte do investimento. Muitas vezes, ele é tratado como um problema. Falta essa visão ao administrador público brasileiro de entender que é pelas mãos do servidor que a administração pública, ela concretiza as suas ações. com relação ao papel das entidades representativas, nós temos aqui a direção do sindicato, temos também presente que é a Associação dos Engenheiros. Foi uma luta histórica até se conquistar o direito à sindicalização, que veio com a Constituição de 88. Mas ainda falta ali, ainda está um pouquinho manco isso, porque a Constituição veio garantir o direito de greve, por exemplo, mas até hoje a gente espera a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que prevê a possibilidade de negociação coletiva. E isso o Brasil assinou, ratificou, mas não implementou ainda, depende de uma lei para regulamentar. Eu tive notícia recente de que no atual governo federal foi composta uma comissão para se tirar isso aí da ideia, do papel, para que a gente possa ter uma regulamentação desse tipo de negociação no serviço público também, o que eu entendo que seria um ganho fundamental para o funcionalismo. Podem perguntar, mas o regime estatutário, não é só por lei? sim, da forma que está hoje, pode-se pensar também em mudar um pouquinho a matriz, mas da forma que está hoje, a autoridade pode se comprometer com um reajuste, por exemplo, e ela ser compelida por uma negociação coletiva a elaborar o projeto e apresentar a deliberação do Parlamento, sob pena de responsabilização, inclusive, pecuniária dessa autoridade. Existem mecanismos, o que falta é a vontade de fazer. Então, nós entendemos que isso aí, se vier a ser concretizado, o atual governo federal abriu a comissão para discutir isso aí e tirar isso aí do papel, que isso aí vai trazer benefícios muito claros nessa luta que é constante aí do servidor. Eu acho também do ponto de vista da minha atuação, a gente vê também uma falta de abertura da administração pública para a gente conversar, negociar, no sentido de prevenir conflitos e também de solucionar os conflitos já existentes. A postura, normalmente, do governo, principalmente quando a gente fala de ação judicial, é levar o conflito até onde pode, até o final. Então, a gente acha que essa mentalidade também podia se alterar para a gente poder abrir canais de negociação, porque o que importa não é postergar o direito, a definição, não digo nem a satisfação, aquilo exatamente que está sendo pedido na ação, mas a definição, a gente quer é entregar para o servidor a resposta e muitas vezes essa resposta ela é postergada porque há um ambiente ali realmente de beligerância de parte a parte, acaba que nós somos obrigados também a sustentar essa postura por falta de diálogo. Nesse aspecto, eu tenho que elogiar uma iniciativa da Advocacia Geral do Estado que criou uma central de negociação que é a CEPRAC, mas ela depende do conflito judicial já estar instalado. A gente queria uma etapa até anterior a isso. Então, isso aí podia ser aperfeiçoado para a gente também ter uma fase preventiva do próprio conflito, mas temos que elogiar quando é uma iniciativa que é recente e por muitos anos a gente sentia falta. A postura realmente do poder público em juízo é levar até onde pode. Só um exemplo, o novo Código de Processo Civil de 2015 previu as audiências de conciliação como regra, igual se faz lá no processo do trabalho, mas não se faz na questão quando envolve o poder público, porque já há um pressuposto de que não vai haver participação, então os juízes não têm nem designado. Enfim, para concluir, só um dado, o Brasil tem 12,5% de servidores comparando com o tamanho da população. Tem países, os Estados Unidos têm quase 16%, tem países que têm mais do que isso. O país, temos uma dívida, um déficit na assistência social, na universalização da saúde, de diversos serviços que a gente não vai conseguir debelar se a gente não valorizar o servidor público. Então, a gente ainda trabalha com um percentual muito baixo. Eu entendo que há muito espaço para se evoluir. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Essa é uma questão que a gente debate frequentemente aqui, viu, doutor? Nessa questão da defesa do servidor, porque esses dados são importantes. Vocês lembram que nós estamos vindo de um discurso de culpabilização e de transferência ao servidor público dos males do país. O Paulo Guedes dizia isso o tempo todo e até mesmo alguns deputados do Partido Novo que passaram por essa casa. Como se todos os males do país estivessem ligados ao servidor público. E o Estado é muito grande. Lembram disso? O Estado é muito grande. Nós temos muitos servidores. Isso não é verdade. O que o doutor traz aqui, doutor, eu sempre lembro o seguinte, em termos comparativos, os grandes, aliás, as grandes nações envolvidas, elas possuem muito mais servidores públicos do que o Brasil. vamos pegar, por exemplo, os países escandinavos, Dragão. Os países escandinavos, só para se ter ideia, na Suécia, você tem um servidor público para cada nove habitantes. Na Noruega, um servidor público para cada 16 habitantes. Vocês têm ideia de quanto é no Brasil? É um servidor público para 74 habitantes. e, em Minas Gerais, é um servidor público para 92 habitantes. Então, nós estamos muito distantes da média, ainda da média nacional, e distantes da média dos países que têm os índices de desenvolvimento humano mais à frente ainda. Eu pedi aqui, até provocado pela fala do doutor, que também nós apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento, Secretaria de Estado da Fazenda, Advocacia Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado, um estudo para efetivar com a certa urgência o plano de carreira, cargos e salários do DER. O doutor Rodrigo dizia aqui que faz 15 anos que se fala nisso. Então, por que não? E aí, pessoal, é sempre bom lembrar que se nós estivéssemos aqui, o Pedro, a CEPLAG, você já ouviu isso muito da CEPLAG, a CEPLAG falaria de lei de responsabilidade fiscal, é o que se diz o tempo todo. Mas essa lei de responsabilidade fiscal tem que valer para todas as categorias. Você faz aí um... Você faz um concurso público para a contratação de 400 auditores cujo salário é em média de 30 mil reais. 27 mil de salário mais 3 mil de auxílio de alimentação. Então, esse discurso tem que valer para todo mundo. Então, nós sabemos da situação do Estado, mas sabemos também das manobras contábeis que são feitas para atingir esse teto para justificar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu sou da educação e a gente analisa muito o que acontece com a educação. Então, por exemplo, o que se faz na educação de Minas? Para atingir os 25% e para atingir também essa lei de responsabilidade. Se coloca na conta para atingir os 25% da educação os inativos, o que por lei é proibido. Então, estamos solicitando que se efetive esse plano de carreira, por isso, provocando todos esses órgãos para que a gente tenha isso de forma mais concreta. Doutor Valmir Luiz, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, com a palavra. Obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado. Eu cumprimento toda a mesa, na pessoa do professor Clayton, presidente da mesa, e os colegas do DR e de sindicato presentes aqui. Eu vou fazer na pessoa do meu colega de turma, Murilo Valadares, da Escola de Engenharia, da época lá, de 1973. Já tem bastante tempo que nós tivemos uma vida juntos. O governo Zema, ele tem como lema o Estado eficiente, eu acho que, primeiro, antes de ser eficiente, ele tem que ser suficiente. E aqui foi dito que, em termos de proporção, nós somos muito aquém do que é necessário para que se faça um trabalho eficiente e suficiente. A única maneira dele conseguir a eficácia e continuar a propaganda dele, que é um Estado eficiente, ele atingir a suficiência para que a gente possa fazer um bom trabalho de acordo com normas técnicas que a gente sempre costuma fazer dentro do DR. A qualidade acima de tudo, a segurança mais do que todos. nos últimos anos, nós tivemos um sucateamento do DR, não só do DR, mas de vários outros órgãos também, e, com isso, nós não tivemos nenhum respeito técnico e nem respeito aos funcionários que tivemos. Nós começamos manter uma redução drástica na área de salarial desde a época do governo Anastasia, onde, na parte do gestor, nós chegamos a perder 80% da condição de vida nossa devido à inflação. Ele alegando o Estado que há crescimento vegetativo da folha, ele também há crescimento vegetativo da arrecadação e não tem justificativa para alegar a falta de aumento. E tem de lembrar também que quem faz ou prepara o campo para aumento de arrecadação chama-se infraestrutura. Sem infraestrutura não se faz nada. A Secretaria da Fazenda, ela faz uma recuperação do passivo, do que foi sonegado, o que foi desviado e faz uma preparação de novas áreas onde foi feita a implantação através das infraestruturas existentes. E se há infraestrutura, o caminho principal é o departamento de estrada de rodade. O vice-governador disse também naquela ida na cidade administrativa que o principal programa de governo é a infraestrutura a infraestrutura e hoje foi dito várias vezes que a infraestrutura é a parte principal, mas ele não respeita a gente, não procura fazer que as pessoas possam trabalhar em condição tranquila, porque para você trabalhar com total eficiência, você tem de manter sua família, você tem de ter condição de vida, um mínimo de condição de vida. E o mínimo de Estado não é isso, não é acabar ou extinguir o Estado, se ele extinguir o DR, o Estado vai pagar caro, vai à falência e vai causar inclusive redução em arrecadação até do próprio país, porque Minas Gerais é o ponto de cruzamento de todas as vias de transporte do país, não há uma. se tiver ferrovia cruzando o país, ele estava cruzando Minas Gerais, apesar que o Tarcísio hoje está fazendo uma passando pela Bahia só para não passar para Minas, para não falar isso. E rota de avião ou de a parte de navegação teria de fazer toda ela o cruzamento em Minas Gerais, e o que não é feito. Então, a gente tem de brigar sim, porque é o órgão que foi mais respeitado no Estado durante anos, a fim, e hoje nós estamos perdendo toda a identidade que o DR tem. Não é que já teve, tem, porque o DR vai continuar sendo o principal órgão de rodovias no Brasil, nem que for pelo número de rodovias que tem, e a gente manter uma qualidade. Nesse caso, é o mínimo que a gente consegue fazer com o que nos é repassado. quanto à nossa transferência, a gente pergunta para que vai ser feita? Aí está a resposta. A quem você está atendendo? Para que você quer fechar os órgãos? O que vai fazer com aquele prédio? Não tem função nenhuma para lá. Vai ser julgado as traças, vai ser vendido? Aquilo não é só memória nem história do DR. É uma vida toda que foi feita e ali é o símbolo maior que nós tivemos. Eu acho que eu já falei demais da conta. Eu não sou muito ligado à política. Obrigado. Aqui só tem lugar de fala e muita propriedade e muita história. memória. E o senhor pode ter certeza que se tem algo que a gente valoriza, pelo menos nessa comissão, a história, a memória e, acima de tudo, um servidor exemplar como o senhor, que tem tanta contribuição aqui na história desse Estado e na história desse órgão. Então, eu até quero fazer memória aqui, ouvindo o senhor falar, a uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, que deixou tanta história e muita saudade no órgão, que é o doutor Fabrício. Para ele, uma salva de palmas. Tenho certeza que, se estivesse entre nós, estaria com o coração partido ao ver essa proposta de mudança da sede que está sendo apresentada aqui. Gibran. Com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço aos deputados dessa comissão, em especial o deputado professor Clayton, mas também aos colegas de apoio que ajudam para que a comissão funcione. agradeço também a atenção do secretário adjunto Pedro, também do diretor Rodrigo, que precisou se ausentar. Agradeço ao sindicato pelo convite que me fizeram para representar os servidores aqui nessa mesa. Em especial, agradeço os colegas servidores que estão presentes nessa comissão e dizer que me sinto extremamente honrado em representá-los aqui. Peço licença para fazer uso da palavra através da leitura previamente preparada desse texto e isso me ajudará a respeitar o meu tempo, que já está contando no relógio. Bom, todos já sabem que Minas Gerais é o estado com a maior malha rodoviária do Brasil. Nessas artérias transitam incontáveis riquezas que movimentam a economia, geram empregos e escorram a produção do pequeno, médio e grande empresário. A CINFRA e o DR são os responsáveis por construir caminhos seguros, encortar as distâncias e gerar as riquezas nessas terras mineiras. Estimamos que as rodovias mineiras constituem um patrimônio de aproximadamente 100 bilhões de reais, patrimônio este gerado e gerido e conservado pelo DR e pela CINFRA. Conservar todo esse patrimônio sem reconhecimento e valorização é uma tarefa árdua. Somos os responsáveis por todas as obras rodoviárias. Entre elas, pavimentação, duplicação, manutenção de estradas, que vem ocorrendo principalmente através do Provias, a construção de viadutos, obras de contenção de encostas, obras de drenagem, passarelas, construção de diversas pontes, entre elas, a maior do Estado, na MG402, sobre o Rio São Francisco. O programa ProArte, que visa substituir as tantas pontes de madeiras precárias no nosso Estado. A promoção da segurança nas estradas e a educação para a mobilidade no trânsito. a operação e fiscalização de vias, o gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal, a fiscalização da faixa de domínio, a operação de balança, a coibição do transporte clandestino, a fiscalização do serviço de transporte fretado, o processamento de multas e infrações, além do sistema de transporte público metropolitano e o táxi metropolitano de Belo Horizonte. Muito além de boas estradas e de segurança no trânsito, também cabem a CEINFRA e a UDR, a construção e a reforma dos hospitais do Estado, entre eles, o Hospital Regional de Teoflotone, Divinópolis, Sete Lagoas e Juiz de Fora. A construção e reforma de escolas, creches, prédios, a celebração e fiscalização dos convênios para a construção de ginásios, poliesportivos, praças, quadras e tantas outras obras em todos os municípios mineiros. Não podemos nos esquecer também do acompanhamento das concessões rodoviárias, em especial a Rua do Anel, as ferrovias mineiras, os aeroportos e a tão esperada ampliação do metrô de Belo Horizonte. Enfim, são inumeráveis as obras geridas pelo DR e CEINFRA e podemos afirmar com toda certeza que o DR e a CEINFRA são os maiores patrocinadores do desenvolvimento do Estado. É a casa da infraestrutura e das obras públicas. Peço licença aos demais colegas para citar como exemplo a minha carreira que é de fiscal de transporte e obras com curso superior de engenharia civil. Já adianto que, se a situação está ruim para mim, para nós, os engenheiros, pior ainda estará para os demais colegas. Pois bem, o piso nacional da engenharia é de oito vezes e meio o salário mínimo, correspondendo a aproximadamente 11 mil reais. Sabemos que órgãos públicos não têm obrigação legal de cumprir o piso da engenharia. Porém, percebemos que instituições que levam a sério a sua infraestrutura tentam se aproximar desse valor. É evidente, afinal, são esses os profissionais que assinam a responsabilidade vitalícia pela segurança de uma ponte, pela geometria de uma estrada, por um aterro e até mesmo pelas barragens. Portanto, necessitam ser bem remunerados diante de tamanho e responsabilidade. Diversas prefeituras remuneram próximo desse valor. Mas vou citar, nominalmente, o exemplo do DR de Espírito Santo, nosso querido vizinho, que, mesmo com uma malha bem menor do que a nossa, valoriza seus engenheiros com um salário base de R$ 8 mil. Bom, o Dragão já adiantou o piso de nós engenheiros, não é R$ 11 mil conforme o piso da engenharia, não é R$ 8 mil conforme o nosso vizinho. DR e CINFRA pagam para os seus engenheiros um salário inicial de R$ 2.522. Não somente os engenheiros, mas outros profissionais com curso superior, muitas vezes com especialização, mestrados e até doutorados, também compartilham esse mesmo salário base. Mas não se esqueçam, se é ruim para o engenheiro, muito pior para as demais categorias. Carreiras como fiscais assistentes e agentes de transporte que têm a finalidade de fiscalizar toda a malha rodoviária, o transporte regular intermunicipal e metropolitano, combater o transporte clandestino de passageiros, garantir o cumprimento do Código de Trânsito, possuem um salário inicial de R$ 1.212 para a jornada de 40 horas, que é menor que o salário mínimo, que é de R$ 1.320. Da mesma forma, profissionais da carreira de auxiliar de transporte têm um salário inicial de R$ 968. Bom, ainda voltando aos profissionais da engenharia, em 2013, o governo PSDB criou uma gratificação chamada GPEA no valor de R$ 2.200. E o último governo PT criou uma ajuda de custo de aproximadamente R$ 2.000, totalizando R$ 4.200 além do salário base. Para os engenheiros da CEINFRA, a situação ainda é pior, porque essa gratificação de GPEA é restrita apenas ao DR e não é paga para eles. São aproximadamente 20 engenheiros, colegas nossos, que estão há 10 anos lutando para que essa gratificação seja estendida para eles também. Em linhas gerais, podemos dizer que os profissionais de engenharia que adentraram no departamento hoje receberão R$ 6.700. Porém, o que ocorre é que apenas 40% é o salário de fato. O restante não incorpora para quando aposentarmos. E, inclusive, perdemos esse valor quando nos ausentamos nas licenças de saúde ou acidente de trabalho, por exemplo. Ora, trabalhamos com estrada e o risco de acidentes é real. E, nesse caso, se precisarmos de licença médica, receberemos apenas o salário base, que já demonstrei está incompatível com nossas funções. Até mesmo as licenças maternidades. As mães perdem todos esses benefícios, restando apenas aquele salário base. Já vemos casos em que mulheres postegam a gravidez por conta desse corte que terão nos seus salários. Mulheres engenheiras que perdem 60% de seus salários por saírem de licença maternidade. Isso em 2020. Colegas, não estamos falando de perder 5% ou 10% do salário. É 60% do salário que perdemos quando estamos em licença. Essa baixa remuneração pode ser a razão do DR já ter perdido 60% dos seus servidores desde o último concurso realizado há 10 anos atrás. O plano de carreira em vigor não é suficiente para manter os profissionais no órgão. e se naquela época com 2.500 servidores já havia justificativa para o concurso imagine hoje com apenas 60% desses servidores ou seja mil servidores. Minha carreira de fiscal de transporte bem como os fiscais assistentes são carreiras existentes apenas no DR e de atividade exclusiva do Estado. Essas carreiras não podem ser substituídas nem terceirizadas. Somos os responsáveis pela fiscalização e o pagamento das obras bem como a fiscalização do tráfego e a aplicação de multa aos infratores. Temos que viajar para cumprir nossas funções mas como fazer com tanto risco envolvido? Semana passada tivemos a grata notícia de que o governo Zema reajustou a nossa ajuda de custo. Reconhecemos o esforço e ficamos agradecidos. Mas este plano de carreira que está em vigor leva também a diversas outras complicações. O represamento de servidores que já poderiam se aposentar mas ainda precisam ficar na ativa porque as perdas são muito grandes. Servidores que dedicaram sua vida ao órgão e que merecidamente deveriam estar com seus familiares. 61% do DR hoje já se encontra apto para aposentadoria. imagina esse cenário 60% dos servidores a menos do que o último concurso e desse total 61% estão aptos para aposentar. Senhores é latente o risco de desestruturação por falta de pessoal. Resta evidente que temos um problema no nosso salário base no nosso plano de carreira. Bom o antigo secretário Fernando Marcato em conjunto com o sindicato já elaborou um novo plano de carreira para todos os servidores do DR e da CINFRA. Por coincidência do destino essa semana faz um ano que o plano de carreira está congelado na CEPLAG. Os cálculos feitos pelo sindicato é de que esse plano de carreira irá gerar um acréscimo na folha de pagamento em apenas 0,3%. Vou repetir o novo plano de carreira não vai impactar 30% da folha nem 3% da folha nem 1% nem sequer 0,5%. Apenas 0,3%. Colegas precisamos encarar a necessidade de um novo plano de carreira por mais difícil que isso pareça está na hora de decidir pelo que é certo e não mais pelo que é mais fácil. Deixando de lá as questões do plano de carreira e correndo muito porque meu tempo já está se esgotando há também outro assunto muito importante a ser discutido. No último mês de maio enquanto celebravamos 77 anos de existência recebemos do governo a notícia de que iríamos sair da nossa sede própria para a cidade administrativa. No dia do aniversário do DR recebemos de presente do governo uma ordem de despejo. Tem algum significado despejar o DR de sua sede nas comemorações do seu aniversário? Talvez uma infeliz coincidência mas deixo cada um tirar suas próprias conclusões. Ao longo desses 77 anos os servidores do DR em especial os que já se aposentaram construíram diversos equipamentos prestadores de serviço para todos nós e para nossas famílias. Citamos por exemplo o restaurante da cooperativa instalado lá dentro do DR que fornece alimentação fornece alimentação a menores custos para nós. Por falar em cooperativa desde a sua criação do DR há mais de 70 anos existe uma cooperativa que vem prestando serviço de assistência médica odontológica farmacêutica entre outros tantos na sua sede própria em um prédio ao lado do DR é oferecido atendimento nas áreas de cardiologia cirurgia geral clínica geral dermatologia endocrinologia geriatria ginecologia neurologia ortopedia oftalmologia otorrinolaringologia pediatria psiquiatria reumatologia e urologia a cooperativa presta serviços para aproximadamente um público de 15 mil pessoas na sua maioria delas servidores aposentados e pensionistas do DR e seus familiares o próprio sindicato oferece na sua sede apartamentos para pernoites é muito a um custo simbólico é muito utilizado por aqueles colegas do interior que precisam vir a Belo Horizonte para tratar de saúde ou outros compromissos oferece também uma quadra poliesportiva área de lazer sem contar com serviços de assistência jurídica e outros há também associação dos engenheiros criado há quase 50 anos que oferece aos associados descontos em escolas e cursos de aperfeiçoamento além de um plano de saúde e diversos outros benefícios desafio todos a irem no DR na hora do almoço e não se depararem com aposentados muito deles com dificuldades de locomoção usando bengalas que vem a Belo Horizonte para tratamento se hospedam no sindicato almoçam no restaurante do DR e fazem suas consultas na cooperativa ora esses serviços orbitam o DR e estimamos que com a mudança para a cidade administrativa se ocorrer uma pequena redução dos seus associados poderá colocar em risco a prestação de todos esses serviços os aposentados que são os que mais utilizam serão os mais prejudicados logo esses aposentados os grandes e verdadeiros responsáveis pela história do DR que não se beneficiaram da criação da gratificação pelo PSDB que não se beneficiaram da ajuda de custo criada pelo governo PT e também não se beneficiaram da correção da ajuda proposta por esse novo governo todas essas ações foram voltadas apenas para os servidores da ativa portanto se não temos nada a oferecer para esses servidores ainda vamos destruir tudo que eles conquistaram por que fazer essa mudança agora por que não deixar a mudança para ser feita em conjunto com um novo plano de carreira por exemplo por que tanta pressa volto a repetir aproximadamente 15 mil pessoas usam esses serviços de assistência dessas entidades a quem culparemos se ocorrer o fim desse serviço ou o contrário a quem seremos gratos pela manutenção do DR em sua sede e a consequente manutenção desse serviço colegas pensem nisso não temos nada a oferecer para eles e ainda vamos lhes tirar tudo obrigado a atenção e que Deus nos ajude a gente obrigado a todos Nós que agradecemos, é sempre muito bom ouvir um servidor de carreira. Desculpa o termo aqui, mas é o termo que eu sempre uso. É quem está no chão de fábrica. Quem sabe as agruras e, acima de tudo, as dores que cada servidor passa. Então, acho que o Pedro ouviu atentamente o que eu ouvi do governo do Estado, já provocando aqui uma pessoa em uma outra audiência, quando eu perguntei do porquê dessa mudança e a pessoa me disse qual professor, mas o DR é o único órgão hoje que não está na cidade administrativa. Não, mas tem a Imater, tem outros aí também. Não tem. Nós não conseguimos ver nenhum tipo de argumento plausível, a não ser a desconfiança que nós temos aqui de que em pouco tempo vai chegar nessa casa um projeto de lei autorizando a venda do prédio do DR. Então, a sua fala, Dibana, é muito importante, até para que a população mineira tivesse noção do porquê dessa defesa da manutenção do prédio ali, quantas pessoas são atendidas, quantos aposentados que dependem do entorno e, ao mesmo tempo, dos servidores que estão lá, nessa questão do restaurante. Eu mesmo não sabia. Obrigado pelas informações. E também pedi para fazer um requerimento dentro da sua fala para nós denunciarmos o governo do Estado de Minas junto ao Ministério do Trabalho por pagar menos de um salário para determinadas carreiras. Convidar também o nosso batalhador pelo DR, Getúlio Júlio de Abreu, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas e, depois dele, nós vamos passar para o Pedro e depois também para as pessoas que estão inscritas aqui. Getúlio, com a palavra. Eu cumprimento a mesa na presença do nosso deputado ilustríssimo e quero dar um bom dia a todos aqui no auditório e dizer que, graças a Deus, o Senhor me permite estar aqui hoje e ver a demonstração de força que o DR está demonstrando aqui agora. Eu acho que esse momento só nos mostra que nós, juntos, nós somos muito mais fortes, graças a Deus mesmo. Gente, nós somos fortes. Nós não podemos esquecer que nós podemos muito mais. Nós ficamos quase 15 dias no sindicato, preocupados. Será que vai dar coro? Será que não vai dar coro naquela audiência lá na Assembleia? E hoje nós estamos aqui na Casa do Povo com um número expressivo. Eu quero que todos nós nos saudamos com uma salva de palmas, nos agradecerem por esse momento. Fica muito difícil falar logo após a fala do nosso companheiro Gilbran, que nos emocionou muito e eu fiquei muito emocionado vendo uma colega nossa emocionada chorando pelas palavras dele. Eu sei mais ou menos o que passou no coração dela, porque eu senti também. Eu entrei no DR com 15 anos. Eu fui a Aspron até do Aroldo, de muitos que estão aqui, e hoje estou como funcionário. E, com 44 anos de trabalho, vejo nascer no DR uma nova força. E é essa força que vai nos unir para fazer valer que o governador venha aprovar nosso plano de carreira, porque nada impede de nós aprovarmos o plano de carreira. Agora, e colocar ele em votação, quando o limite prudencial, que é que ele fala que depende disso. Então, só com a nossa força, só com a nossa união. Quero dizer também que o que foi nos oferecido semana passada, que é a ajuda de custo, nós não levamos essa ajuda de custo na aposentadoria, nós não levamos quando encontramos adoecido e temos que faltar e nos ausentar do trabalho. Não queremos ajuda de custo, queremos salário, queremos plano de carreira. E é isso que nos une aqui hoje. Gente, eu estou muito emocionado com o que eu estou vendo aqui, porque eu não esperava essa união. E essa união demonstra que nós podemos muito mais. E eu quero propor a nós, aqui, que estamos aqui hoje, que nós façamos uma manifestação na Avenida dos Andradas, com todas as faixas que estão aqui, através do nosso repúdio de estar indo para uma cidade administrativa, onde nós temos a nossa sede própria, que podemos chamar a imprensa e colocar que nós não queremos ir para lá, não é porque nós somos diferentes, não, é porque nós somos DR. Nós temos a nossa casa. E a nossa casa vai ficar para quem? Luísa, para, tá? Gente, muito obrigado, viu? E vocês me emocionam estando aqui hoje, viu? Obrigado, deputado. Getúlio, tem uma coisa que eu aprendi aqui nessa casa, é que não se mexe com o vovô e com o vovó, e não se mexe com o aposentado. Nós tivemos aí, vocês devem se recordar, recentemente, do que aconteceu com os servidores da Minas Caixa. Quem me chamou a atenção está aqui do meu lado. Um dia me ligou e falou assim, deputado, você está acompanhando a situação da Minas Caixa? E, de repente, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, simplesmente, 366 pessoas, vovôs e vovós, tinham ficado sem a sua aposentadoria. Depois, 364, que até resolver esse problema, duas pessoas faleceram. E essas 364 pessoas mobilizaram, de tal forma, a imprensa e essa casa que fazia muito tempo que eu não via deputados se unirem tanto por uma causa como a causa dos servidores da Minas Caixa. Uma semana depois, nós tivemos aqui uma audiência pública acerca da situação das diretoras e diretores apostilados que estavam para perder até 70% dos seus rendimentos por uma decisão da antiga secretária de Educação que provocou a AGE para que a AGE pudesse ali entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada aqui nessa casa em 2015. E aí, mais uma vez, nós nos mobilizamos, a imprensa veio, mostrou o que estava sendo feito com esses aposentados e aposentadas. Por isso que... Opa! Presença aqui do nosso primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Obrigado, amigo. Por isso que eu acho que essa estratégia essa estratégia, ela é importante, a estratégia de uma mobilização, de chamar a imprensa e de mostrar como que, nas palavras do Gibran, como que os aposentados serão afetados por essa mudança da sede da cidade administrativa. em todo respeito, os vovôs e as vovós do DR não merecem isso aí. Com a palavra, nosso Pedro Calixto Alves de Lima, secretário junto, representando aqui o Pedro Bruno Barros de Souza, que é da secretaria, o secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Quero aqui fazer um elogio público ao Pedro Bruno, que é um secretário também que tem uma capacidade enorme de ouvir. E é isso que a gente está esperando nesse momento, Pedro, que se tenha a sensibilidade de ouvir esses servidores que tanto contribuem para o Estado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado. Saudar o senhor, todos os servidores aqui do DR, da CEINFRA, todos os nossos colegas aqui, Gibran, Álvaro, Coutinho, Getúlio, todas as outras pessoas aqui. Não quero cometer nenhuma injustiça, mas a gente agradece pela oportunidade de ter um debate democrático, um debate aberto, um debate que permite com que todos os pontos de vista, todas as pessoas coloquem aqui suas posições e a gente tem só a fortalecer e ressaltar essa posição da Secretaria de Infraestrutura. E o Coutinho, os demais, não vão nos deixar mentir que a gente nunca negou um espaço de diálogo, de escuta lá na secretaria e em que Pésio esteja agora como secretário de Junto, no início de 2019, eu estava lá como chefe de gabinete, 2019 e 2020, e nos momentos mais difíceis, e eu digo que quando a gente chegou ali, talvez fosse o fundo do poço em termos da nossa realidade, hoje a gente já consegue ter uma esperança, então eu gosto de enxergar sobre a perspectiva também que a gente vem evoluindo ao longo do tempo, em que pese as dificuldades que a gente ainda encontra pelo caminho e eu acho que quando o Coutinho esteve lá em 2019, com o secretário Marco Aurélio, a realidade era muito pior do que a gente encontra hoje, então eu acho que é importante a gente ter essa visão que a gente tem evoluído, ainda que aquém daquilo que todos os servidores merecem, e aí faço daqui, faço minhas as palavras do diretor-geral Rodrigo, eu acho que para a gente é muito claro o quanto que os servidores dessa casa, do DR e da CINFRA, que alguns estão aqui, consegui ver algumas pessoas que fazem parte lá e trabalham com a gente, eles são importantes e faço minhas as palavras dele, a gente tem e a gente tem esse compromisso de diálogo, de trabalhar e de levar todas as demandas e defender, não só levar, defender as demandas frente à Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, que são os órgãos que fazem a gestão centralizada da política de recursos humanos aqui do governo do Estado. E, defendendo mais uma vez essa posição, o nosso compromisso, tanto que nessa recente melhoria que teve da ajuda de custos, já entendendo toda a limitação que ela tem, mas a gente batalhou desde o início, defendendo todos os servidores ali e vocês todos são testemunhas disso. A gente teve várias reuniões pesadas com a Secretaria de Planejamento e que a gente não se deu por vencido na primeira negativa, mas a gente procurou, o secretário Pedro Bruno, com muito afinco, procurou criar caminhos para a gente conseguir viabilizar esse ajuste na ajuda de custos não só do DR como da CEINFRA. E foi o nosso compromisso também, a gente procurou com toda energia, com toda consideração, trazer para junto dessa demanda os servidores da Secretaria de Infraestrutura, porque esse é o nosso compromisso de ter o diálogo aberto, franco, com todos os servidores, inclusive os servidores que, eventualmente, como o Gibran citou, em outrora, não nesse governo, foram esquecidos por razões com as quais não me cabe aqui avaliar, mas que a gente não queria perpetuar as distorções entre carreiras iguais e em órgãos diferentes. Obrigado. E, nesse sentido, gente, o que eu tenho para trazer em relação à nossa relação com os servidores é o compromisso de continuar defendendo a área de infraestrutura do governo, do Estado, desculpe. A gente sabe, e foi falado aqui por diversas vezes, o quão importante a infraestrutura é para o desenvolvimento do Estado. E a gente aqui defende com os dentes essa política pública que a gente entende que é importante para todo cidadão mineiro. e nós não somos só prestadores de serviço, mas como somos usuários desse serviço público. Todo mundo que anda em estrada, todo mundo aqui anda, utiliza, sem esquecer a área de mobilidade da secretaria, anda de ônibus, anda de transporte público, todo mundo é impactado em alguma medida pelo trânsito. Então, a gente defende, tanto que, quando a gente chegou em 2019, era uma triste realidade, eram 300 milhões de orçamento, a gente basicamente só tapava buraco no Estado e hoje, pela primeira vez nos últimos 10 anos, a gente consegue dizer que a gente não está piorando, mas ainda é muito pouco frente àquilo que a gente quer, que a gente pretende na área de infraestrutura. É um compromisso do governo do Estado, o qual também me orgulho, assim como o Rodrigo colocou, que a gente faz parte e a gente quer até o compromisso assumido pelo governador que até o final do mandato dele a gente vai recuperar 100% das rodovias de Minas. É um desafiador, depende de recursos, depende dos servidores, depende de vocês e a gente só vai conseguir isso em conjunto. E a gente sabe os desafios e a gente não se furta a dizer não, quando tem que dizer ou sim quando a gente pode, a gente batalha por isso e falo aqui no mandato da infraestrutura. E a gente sabe, e foi colocado bem aqui, que existem desafios que transcendem a nossa possibilidade aqui enquanto Secretaria de Infraestrutura. Envolve todo o contexto do Estado, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento. Mas o nosso compromisso é batalhar e defender a pauta de infraestrutura do Estado. Sem a infraestrutura a gente não tem desenvolvimento, sem a infraestrutura as pessoas não chegam nos hospitais, sem a infraestrutura as pessoas não vão chegar, os estudantes não chegam nas escolas, sem a infraestrutura a polícia não chega onde tem que chegar. Então, tudo faz parte das políticas públicas que o Estado desenvolve. Então, a gente, com muito orgulho, com muito compromisso, com muito afinco, a gente defende essa pauta da infraestrutura e a gente sabe, dentro das nossas limitações, o que a gente procura fazer, a gente batalha com unhas e dentes para poder defender toda a infraestrutura e as pessoas que estão ali para entregar essa política pública. Então, de uma forma bem breve, gostaria de trazer aqui e reforçar, mais uma vez, o nosso compromisso com o diálogo, com transparência e com afinco desenvolver todo esse planejamento que a gente gostaria. E, como a gente já disse, como foi dito, a gente gostaria de fazer mais, mas não cabe, enquanto secretário de infraestrutura, trazer. O compromisso, isso é prova e vocês são testemunhas disso, o Coutinho é testemunha disso, o Getúlio também, a gente batalhou, nunca a gente pôde para atender o que a gente entende que é o mínimo, muito aquém daquilo que vocês merecem. E a gente vai continuar batalhando, a gente está com vocês, com os servidores públicos, que, sem vocês, a gente não vai conseguir entregar o que a gente pretende quanto política pública. então, queria agradecer e reforçar, mais uma vez, esse compromisso da secretaria de infraestrutura. Obrigado. Pedro, nós que agradecemos, Pedro, quando foi chefe de gabinete, Marco Aurelio, sempre foi muito solícito, muito rápido, é uma coisa rara, quando a gente pedia alguma coisa, provocava, rapidamente você já tinha a resposta, então, a sua presença aqui, como a presença do Rodrigo, ela é extremamente importante para ouvir a categoria, ouvir o sindicato, para que possam defender, como você disse muito bem, a pasta, e, consequentemente, sensibilizar aqueles que têm o poder decisório, que, no caso, são as secretarias que lidam com o orçamento. Eu acabo aqui de assinar um requerimento, que eu vou ler para vocês, que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em Belo Horizonte, terceira região, e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para regularização da situação dos servidores, do Departamento de Estradas e Rodagens e da CEINFRA, relativamente ao pagamento da gratificação de incentivo à produtividade dos profissionais de engenharia e arquitetura, de PEA. Informou-se que essa gratificação não é paga quando os servidores necessitam usufruir licenças médicas, incluindo a licença maternidade, fazendo com que, nessa circunstância, muitas vezes, a remuneração percebida seja inferior ao valor do salário mínimo. Ademais, a de PEA não é paga aos servidores da CEINFRA, somente aos do DR, prejudicando consideravelmente os rendimentos dos servidores da CEINFRA e violando o princípio da isonomia. Estamos encaminhando ao Ministério do Trabalho essa solicitação. de ver, por exemplo, as lágrimas de uma engenheira como a Luísa, cujo pai também se dedicou como engenheiro ao DR. Estava contando aqui o Coutinho um pouco da sua história. Então, que essas lágrimas que emocionou a todos aqui, eu tenho certeza, não sejam derramadas por acaso. mas tenho certeza que essa audiência ela será um divisor de águas aqui para a categoria, para o DR, para aquilo que a gente quer. Plano de carreira, cargos e salários, valorização da categoria. E nós não desistimos também de lutar contra essa mudança da sede. Nós vamos até o último momento. Eu quero convidar, e aí pode fazer tanto o uso daquele microfone ou desse microfone que está aí embaixo, das pessoas que fizeram a sua inscrição. Andréia Greiner da Cunha Sales, que é vice-presidente da Copeder, DR Cooperativa dos Servidores do DR. Olha, pode ser aqui, pode ser ali, onde, pode subir aqui. Bom, bom dia a todos. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui na Assembleia. Sou servidora do DR desde 1986. Sou arquiteta. E hoje eu estou como vice-presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores do DR. E aqui representando a nossa presidente, Antônia Maria dos Reis Lima, que não pôde estar presente. Gostaria de cumprimentar os representantes do DR que compõem a mesa, especialmente o nosso representante do sindicato, José Alberto Coutinho, o deputado Cleiton, o professor Cleiton, que contribuiu para a realização dessa audiência pública. Estamos diante de uma mudança significativa na decisão do governo de transferência do DR para a cidade administrativa. A cooperativa dos servidores do DR foi fundada em 1953, na mesma data que foi criado o DR, para atender os servidores e, mais recentemente, foi aberta a todos os servidores públicos, com serviços médicos e hospitalares, aliviana demanda do IPCENG, haja vista a precariedade dos salários dos servidores que prestaram serviços por longos anos e muitos se encontrando com grandes dificuldades financeiras. Atualmente, temos mais de 5 mil associados que, somados aos dependentes, aproximam 15 mil pessoas. A nossa Copeder, localizada na Avenida dos Andradas, próximo a 7 do departamento, além de possuir uma clínica em Belo Horizonte com diversas especialidades, farmácia, lanchonete, possui diversos convênios no interior, onde um DR tem suas coordenadorias. Na 7 do DR, atualmente, mantém um restaurante com menores custos que atende tanto os servidores quanto os aposentados e pensionistas, que, muitas vezes, vêm do interior para tratamento de saúde. essa mudança para a cidade administrativa, com certeza, afetará diretamente a cooperativa e seus associados, que mantêm um vínculo com a clínica e a sede do DR, local de referência e orgulho para todos nós, e que utilizam diretamente os serviços da nossa cooperativa. No aspecto financeiro, vale ressaltar que estamos nos reestruturando, depois de mais de quatro anos sem subvenção do governo. O público do DR é fundamental para a manutenção da Copa Eder, razão da sua existência. Além disso, a Copa Eder possui um memorial com acervo significativo de documentos e equipamentos provenientes do DR e também da própria cooperativa. Além do exposto no que se refere à questão social da cooperativa e os impactos diretos nos associados, importante analisarmos o fato de que hoje a sede do DR, que foi inaugurada em 1953 no governo de Juscelino Kubitschek, se constitui uma memória viva do rodoviarismo mineiro, lembrando que Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país. Voltando à questão da importância da preservação da memória do patrimônio histórico que o DR representa, vem a pergunta o que fazer com essa memória rica, repleta de bens materiais e imateriais? A grande preocupação é com o desmembramento desse acervo, fragmentando toda a história que deve ser transmitida a gerações presentes e futuras, obrigação dos servidores e governantes atuais. A cooperativa possui um acervo significativo de documentos e equipamentos, mas que não abrigaria a quantidade de documentos que o departamento possui frente à mudança para a cidade administrativa. Estamos falando de uma história de 77 anos que começou em 1946, ano da sua criação. Diante dos fatos, o que nos resta é o registro de toda essa história que deverá ser mostrada a todo o povo mineiro e aqui a gente vem propor a criação do Museu Rodoviário. A nossa Copeder já está recebendo parte desse acervo e continuará fazendo todos os esforços para que a história do departamento seja valorizada e divulgada, pois todo esse patrimônio pertence ao povo de Minas. A necessidade de criação de um museu é urgente e sua implantação é um espaço adequado que possibilitará a visitação de um público expressivo com a visibilidade que o setor rodoviário de Minas merece e deve ser visto. A Copeder está aberta a parcerias para a viabilização desse projeto e todas as parcerias públicas e privadas serão fundamentais para a concretização deste sonho. Esperamos que o governo do Estado de Minas Gerais abraça esse projeto e que nos auxilie na implementação desse museu. Agradeço aqui a atenção e outra informação acho que importante é que o prédio do DR já está em processo de tombamento na prefeitura de Belo Horizonte. a cooperativa junto com o sindicato entrou com o pedido de tombamento definitivo desse espaço e já está em tramitação na prefeitura. Então, o que a gente deseja é que realmente a gente consiga realmente fazer um museu porque a gente tem muito documento nós temos um arquivo de projetos de mais de 3.300 projetos desde 1910 em papel tela e que é consultado diariamente inclusive porque tem todas as memórias de cálculo de todas as pontes de Minas Gerais. além do acervo histórico é um vamos falar é um arquivo que é consultado. Além do arquivo de projetos nós temos um laboratório que foi o maior do Brasil de solos e tem equipamento que se a gente não cuidar esses equipamentos vão para leilão e a gente vai perdendo a nossa história. Então, estão aparecendo os documentos que a gente nem imagina inclusive a posse do Juscelino com todo o discurso dele e cada hora aparece um documento diferente. Então, a ideia é realmente não desmembrar e a gente conseguir que isso tudo fique num espaço único e a gente não pode perder essa nossa história. É isso. Obrigada. André, só para te informar, eu conversei com o Rodrigo sobre isso aqui. Eu sou presidente da Comissão de Cultura aqui na Assembleia e nós já vamos fazer uma audiência pública para discutir isso, até porque a mudança da sede do DR traz esse complicador da mudança dos arquivos históricos e das obras de arte que estão no interior do prédio. Então, o que a gente puder fazer para complicar essa mudança no desrespeito àquilo que é a história de Minas Gerais, nós vamos fazer também aqui, porque não se desrespeita história e não se leva arquivo de um lugar para outro de qualquer maneira, não. Então, tem esse complicador. Obrigado. Obrigada. Falar em arquivo, fiquei sabendo, diz que não sabe como é que o senhor chama, todo mundo chama o senhor de Jatinho, Jatinho. Qual que é o nome? O senhor José Domiciano Neto, Jatinho, servidor DR, 92 anos de idade, uma honra ter o senhor aqui na Casa do Povo. Obrigado. Obrigado pela presença. eu, 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 só um minutinho, eu vou pedir, eu vou pedir para levar o microfone, o senhor, o senhor consegue chegar no microfone ali? 92 anos, bem, porque foi, porque está sendo transmitido aí? Pode ir naquele ali, aqui, naquele microfone ali. O homem é um jatinho mesmo, gente, olha aí. é uma honra para mim estar aqui nesse microfone, porque eu não sou gente importante, eu sou pessoa simples e humilde. Tenho o maior orgulho de dizer que fui funcionário do departamento de estado de rodagem, falo de todo o meu coração o glorioso departamento de estado de rodagem do estado de Minas Gerais. Conheci todos os fundadores do DR, trabalhei com quase todos os diretores, só com o diretor de obra, já falecido, eu trabalhei 20 anos. Eu conheço o estado de Minas todinho, rodei todinho, mas eu tenho um peso aqui no meu coração de não lembrar da classe da gente. O motorista carregou o DR dos quatro cantos de Minas Gerais, se não fossem as operadoras de máquina, que eu nunca vi falar deles, o DR não era o DR, que é hoje não. Tinha metade das estradas, e olha lá que era feita picareta, na pala, enxada, hoje tem equipamento para tudo. Eu agradeço a oportunidade de ter me dado aqui. Para mim foi um grande honra estar presente em todos vocês. Um abraço e um beijo de coração de todo mundo. professor Cleire, eu queria só completar, aproveitar esse gancho, e pedir que, nos seus encaminhamentos, que o senhor encaminhe ao Ministério do Trabalho e Emprego, denunciando o governo, que não está pagando o salário mínimo, como prevê a lei 19.973, no seu artigo 17, que nenhuma entidade pode pagar menos que o salário mínimo no salário básico. Podia repetir que a nossa consultoria já vai elaborar o requerimento? É a lei 19.973, no seu artigo 17, que diz que nenhuma entidade pode pagar menos que o salário mínimo no seu salário base. E o senhor já tinha, que eu tenho orgulho, que é nosso colega, ele também não recebe o salário mínimo no seu salário base. Mas, como ele, nós temos a maioria dos nossos servidores, que são ao top, que recebem o 968, que o Gilbran já falou, não recebe o salário mínimo como base. Isso está errado. Então, nos seus encaminhamentos, eu queria que o senhor pedisse, pedir para o senhor encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Carlos, que é diretor financeiro do sindicato, grande parceiro aqui dessa comissão, o Getúlio, o Getúlio trabalha aqui comigo. Depois, você pega aí os dados do jatinho. Nós vamos trazer o senhor aqui para lhe prestar uma homenagem com voto de congratulações pelos serviços prestados. O BR. Vamos fazer uma cerimônia de homenagem para homenagear o senhor, que o senhor merece. Está certo? Só quero, mais uma vez, pessoal, justificar. Eu estava contando aqui para o doutor Alves e também, o pessoal chama de dragão, eu não consigo, o Zé Coutinho, que hoje nós estamos com outras audiências. O deputado Sargento Rodrigues acabou de me ligar aqui, dizendo, professor Cleit, me ajuda aqui no quórum da comissão, que eu estou sozinho. Eu também estou sozinho aqui, deputado. Nós estamos com uma reunião de bloco, existem outras audiências. Há uma votação hoje complicada à tarde e alguns deputados estão ausentes. Acho que até para não vir votar, o governo vai ter trabalho para passar um projeto aqui, que é esse projeto de aumento dos impostos. Mas eu queria deixar aqui o compromisso do nosso bloco com vocês. E o doutor Alves falou uma coisa importantíssima. Também vou cobrar em plenário a postura de defesa do DR dos outros deputados dessa casa. Porque se tem um lugar que deputado vai bater todo dia na porta, é no DR. É no DR. Estou falando por mim. Estou falando por mim. Então, os deputados precisam entender que se não tiver servidor, não tem DR, doutor Morelo. Não tem. Então, pode ter certeza, vocês não estão sós, falo o nome do nosso bloco, mas falo também por mim. DR tem deputado nessa casa. O professor Clayton abraçou essa causa. O Zé sabe bem disso. Nós estamos juntos aí nessa luta. Eu gostaria de chamar para a sua participação, fez a inscrição aqui, o Clery Ramos Carvalho, da AGTOP, do DR. Servidor também. Respeitado. Diretor do sindicato. Estou falando aqui que você mudou o corte de cabelo, Clery, só para vir para essa audiência. Doutor Alves, aqui. Bom dia, senhoras e senhores. E a mesa é representada pelo deputado professor Clayton. Eu tenho muito prazer de ser funcionário do DR desde 1982. Mas quem é o DR? O DR é uma instituição de pensar, é uma instituição de elaborar projetos, é uma instituição de executar projetos, gerenciar as rodovias e levar tudo a cada recanto de Minas Gerais através de suas estradas. E o que transportam esses veículos e animais pelas nossas estradas? Transportam gente, transportam cargas, segurança, segurança, educação, tecnologia e mais um milhão de coisas. Porque esse é o objetivo da estrada, como falou o professor Clayton no início dessa audiência. em tempos áureos, nós tivemos 18 mil funcionários. O tempo passa, né? O homem evolui. E hoje, quantos funcionários temos no DR? 900 funcionários. O restante desses trabalhadores do DR são contratados de empresas terceirizadas, tirando as nossas vagas, tirando o nosso poder de estar exercendo a função e recebendo um salário digno. Será que 900 trabalhadores é necessário para manutenção, gerenciamento de mais de 25 quilômetros de estradas? 25 mil quilômetros de estradas? Eu creio que não. Então, quem é o DR hoje? Felizmente, nós, funcionários do DR, nós somos um grupo de trabalhadores que, por mais perverso que seja o nosso governo, nossos administradores do DR, que trabalham com unhas e dentes para a nossa desvalorização, por mais que estejamos doentes de saúde e financeiramente, nós, trabalhadores do DR, sabemos a nossa responsabilidade e todos os dias estamos ali no nosso cumprimento e comprometimento, exercendo nossa função para atender bem cada usuário de nossas estradas. e é a nossa situação financeira, senhores representantes, é essa situação financeira que nos faz doentes cada dia. como entender um trabalhador, professor, com mais de 40 anos de trabalho, receber uma remuneração de 900 reais? É isso mesmo, menos que um salário mínimo. como entender um trabalhador profissional de engenharia receber uma remuneração de 2.500 reais? Não podemos deixar de nos indignar com a situação que vivemos há anos, sem que, por parte deste governo de Minas Gerais, haja uma proposta que venha atender aos nossos anseios. é vergonhoso a situação de penúria de nós, trabalhadores do DR, senhor governador. Senhor secretário de infraestrutura, senhor diretor geral do DR, senhores e senhoras diretores setoriais do DR, é uma vergonha os nossos salários e esses não fazem nada para mudar a nossa realidade. antigamente, você via o diretor do DR e outros diretores setoriais, você sabia que era um funcionário de carreira do DR, ficava ali sete, oito anos, passava governo e eles continuavam diretores, porque respondia aos anseios da gente. basta lembrar aqui o Arnaldo que não pôde comparecer aqui hoje, quantas vezes que o sindicato precisava do funcionário lá que chegou a ser de alto cargo no DR e ele estava lá na disposição para atender a gente, para fazer, elaborar tabelas e mais tabelas. hoje, para ser atendido o sindicato por um gerente de pessoal, precisa-se de manter uma comunicação interna e que quantos dias demora para responder, presidente? 40 dias. É esse o DR de hoje. É esse o DR de hoje. Mas, desde o início desse governo que diz estar nos trilhos, não cansamos nós o SintiD, SintiTop e as outras entidades representativas do DR de propor uma solução para essa vergonha. Quantas foram as reuniões com representantes desse governo que, em alguns momentos, até criou a expectativa de uma solução e o resultado foi nada. Nada. Chega de enganação. É sempre a mesma falácia. O limite prudencial não permite. A lei de responsabilidade fiscal é sempre a mesma falácia desse governo. E quero também lembrar que acontece nesse governo um desmantelamento do corpo profissional do DR. Muitos cargos estão sendo tirados para serem oferecidos a pessoas que vêm de fora. Isso é uma realidade que está acontecendo no DR. Chega de enganação, chega de falácia. a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade com migalhas com ajuda de custo. Nós queremos uma recomposição salarial que nós possamos levar na nossa aposentadoria. Não nos venham com paliativos que não vamos ter em nossos salários quando aposentarmos. Queremos sim a valorização como trabalhador desse governo queremos a aprovação do nosso plano de cargos e salários. Governo, governadores passam. Mas a história, a história ninguém engana, ela é implacável com o registro dos seus fatos e infelizmente senhor governador os registros da história do seu governo para com a nossa categoria de trabalhadores do DR não registra nada de positivo. Infelizmente a marca que nós vamos levar desse governo é triste mas a história vai contar ela vai registrar senhores e senhores e senhoras como tem um ditado que diz nada é tão ruim que não possa piorar no dia dos 77 anos do DR nós fomos surpreendidos para ser transferidos para a cidade administrativa com qual objetivo se estamos localizados numa área central da capital Belo Horizonte de fácil acesso aos seus trabalhadores e usuários com qual objetivo afinal o que vai ser feito naquela área eu não me canso indignar com tudo isso mas eu lembro tem um verso de Caetano Veloso assim né da força da grana que ergue e destrói coisas belas sabe o que o senhor está destruindo senhor governador o senhor está destruindo sonhos histórias e vidas se não sabe ali no entorno do DR existe uma estrutura de uma cooperativa criada por nós trabalhadores do DR que nos atende com atendimento médico com crédito com restaurante com preço acessível e enfim qual será o futuro da cooperativa com a gente indo para a cidade administrativa qual será o futuro da nossa coió só a desativação do restaurante mais de mais de 30 funcionários serão demitidos o que vai acontecer com a cadeia produtiva que atende esse restaurante e os familiares desses trabalhadores que serão demitidos infelizmente são os fatos que serão registrados na história desse governo Clary eu vou deixar você concluir eu vou só suspender alguns minutos e aí você conclui seu raciocínio além de alguns medicamentos que ajudam mas eu recomponho o seu tempo a sua palavra muito importante mas pedindo desculpas mas tive que ir correndo sem necessidade de desculpa professor professor eu quero também pedir encarecidamente ao senhor e aos demais deputados que fazem parte dessa comissão que olhem por menos de 50 funcionários do DR que fazem seis horas de jornada de trabalho e que vão aposentar com salários mais minguantes ainda do que já é então esses funcionários que muitos já praticaram oito horas de trabalho hoje corre o sério risco de aposentar com seis horas de trabalho por favor Clary qual que é essa categoria qual que é o cargo nós vamos apresentar ao senhor a lista desses funcionários e para encerrar quero dizer o nosso governador não conhece não mas na estrada da vida todo o caminho da gente é revaloso mas também cair não prejudica demais a gente se levanta a gente sobe a gente volta e a gente se revolta Guimarães Rosa muito obrigado Clary o senhor não vai não pode a gente não pode a gente não pode encerrar uma audiência como essa tendo a presença do doutor Murilo Valadares e não dar a palavra para ele aqui então porque eu fiz questão de falar para o Coutinho que o Senge deveria estar presente e esse aqui é um parceiro dessa casa um papa da engenharia e alguém que a gente tem grande respeito professor muito obrigado é um prazer quando eu fiquei sabendo a audiência pública eu fiz questão de participar aqui achei que era importante ouvir os funcionários do DR o sindicato do DR o Valmir meu colega de sex de 1973 cumprimentar todos aqui eu queria só defender uma tese aqui professor Cleito que eu acho assim que eu achei que todo mundo fez discurso maravilhoso aqui mas um pouco defensivo tem que dizer o seguinte nós do DR não vamos mudar é isso tem que ser dessa forma se é tema tem justiça eu avaliaria com o sindicato o sindicato de engenheiros pode ajudar quem sabe eu eliminar porque não é só a hemateca é fora não é para a mig não é a advocacia geral não está no centro administrativo na verdade eles estão querendo que o DR vai para o centro administrativo preencher porque lá está vazio ele fez um prédio muito grande e quer preencher com DR mas eu queria professor Cleito agradecer a presença eu não quero tomar muito tempo é um orgulho para mim eu sou orgulhoso de ter trabalhado com diretores do DR com funcionários do DR com essa concessão que o diretor falou aqui foi o DR que ajudou a fazer senão não teria essa concessão de 135 os engenheiros do DR são extremamente competentes os funcionários são extremamente competentes nós não podemos perder isso nós estamos perdendo no Brasil isso aí eu vou falar mais do sindicato de engenheiros é uma pena nós tentamos aqui o pessoal da associação sabe nós tentamos aqui com alguns engenheiros sabem o aumento para a CETOP não conseguimos agora a reforma administrativa nós tentamos não conseguimos a reforma administrativa tirou uma coisa muito cara para a engenharia é claro que todas as profissões são importantes o engenheiro jamais vai querer ser procurador geral o engenheiro jamais vai querer ser diretor administrativo o engenheiro jamais vai querer ser diretor financeiro tiraram da engenharia o diretor de projetos do DR não precisa ser engenheiro nem arquiteto pela lei aprovada o diretor de obras não precisa ser engenheiros ele não precisa mudou a lei em cima da hora eu só para dizer para vocês vai ter eleição no CREA o compromisso meu de votar no CREA hoje é o presidente do CREA vai assumir o compromisso conosco de fiscalizar rigorosamente esses órgãos deve estar irregular tem que saber se a ART está sendo feita rigorosamente se ele se não tiver esse compromisso eu nem vou votar porque acho assim a maneira que tem de desprestigiar a engenharia desprestigiou a engenharia a engenharia tem recurso se ela quiser se ela quiser ela pode ir lá fiscalizar e vai com certeza achar alguma coisa errada porque nós não podemos a gestão é fundamental a governança é fundamental mas nós não podemos abrir mão da técnica nós não podemos abrir mão da técnica eu fiquei envergonhado do governador e ver asfalto na Itália por que que não foi no DR por que que não foi no laboratório do DR por que que não procurou as empresas de engenharia de Minas Gerais que são as melhores do Brasil ele não gosta não gosta de pobre mas não gosta da engenharia também não eu acho que não gosta da infraestrutura e eu queria o Cleito só parabenizar esse funcionário maravilhoso esse cara aqui bonito de camisa estou apoiando o sindicato de engenharia eles apoiam sempre precisou da gente a gente tem muito pouca capacidade ainda de penetração nós não temos muito poder mas nós temos vontade de defender a categoria defender os engenheiros e defender os funcionários públicos muito obrigado Cleito obrigado doutor pessoal prepara um requerimento aí pra mim um requerimento endereçado a Secretaria de Planejamento do Estado e a CEINFRA um plano de mudança da sede do DR para a cidade administrativa com um cronograma e ao mesmo tempo com um planejamento de preservação dos arquivos e das obras de arte que se encontram no interior do prédio e também eu solicito que o mesmo requerimento seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais sabe por quê? porque não tem planejamento nessa mudança não tem planejamento então nós vamos aqui fazendo algumas complicações para impedir essa mudança Luisa Luisa a última inscrita aqui Luisa Antunes Antunes Caixeta Fiscal Transporte e Obras Públicas que já nos emocionou aqui nessa manhã Gibran que emocionou a gente agradeceu o Gibran é sempre muito bom lembrar a importância da gente a gente fica ali na nossa rotina diária e a gente acaba esquecendo o nosso tamanho e o que a gente é de verdade bom queria agradecer deputado você está abrindo a porta aqui o microfone para a nossa voz porque numa última assembleia eu falei será que nós estamos comunicando errado porque eu acho que a gente está comunicando errado bom estou lisonjeada de fazer parte aqui dessa mudança desde 2016 eu acho que a gente vem construindo uma união e uma unidade dos servidores do DR o DR é um órgão muito batalhador que trabalha faça chuva ou faça sol eu não vou me estender aqui muito não porque todo mundo já falou mas de um tempo para cá ele além disso vem mostrando a sua luta antigamente era difícil unir esse tanto de gente aqui que você não acredita ver esse auditório lotado hoje a união dos servidores é isso que vai trazer conquistas para a gente a gente já teve algumas mas hoje o sindicato mais com a gente aqui lado a lado a gente já teve que travar lutas para eles andarem do nosso lado e agora a gente anda lado a lado que eu acho que a sender sindicato e a união dos servidores é o que faz diferença então se a gente não for uma unidade a gente não vai conseguir nada como a gente vem sendo esquecendo há muitos anos eu vi muito aqui falando desse atual governo mas quem está aqui os servidores sabem que isso não é de hoje estamos mais de 10 anos sendo esquecidos não só o salário sabe que a gente muito fala de salário são 10 anos que hoje se tivesse sido só corrigida a inflação teria que ter um aumento de 100% ele o Zema deu aumento para a gente correção da inflação um ano então seria 90% que teria teria que ter aumento só para corrigir as perdas ele deu no ano da eleição e esse ano já não deu mais é uma pena porque mais do que merecido a gente pelo menos manter a dignidade que a gente tem mas além disso parece que de propósito os governos vêm esquecendo de dar manutenção nos nossos prédios não só a sede nós estamos aqui falando muito da sede estamos esquecendo as coordenadorias quem está lá na frente os coordenadores que não estão podendo estar aqui hoje sofrem muito fizeram contratos de manutenção esqueceram de colocar carro como que a gente vai fiscalizar sem ter carro para ir na rodovia então por muito tempo foi parecendo que de propósito o DR foi esquecido a estrutura sem dar manutenção a gente dá manutenção escola prédio e o prédio do DR porque que foi de propósito que ficou sem dar manutenção para agora ter um motivo para a gente ir para a cidade administrativa de achar aquele prédio para vender ele é de propósito que a gente fica sem reajuste da inflação não estou falando de aumento salarial não é de propósito que a gente fica sem reajuste da inflação para poder contratar consultoria qual é o preço da consultoria por que que pode pagar 20 mil reais num contrato de consultoria e não pode pagar o mínimo de 10 mil para o engenheiro de concurso o dinheiro que sai do bolso do lado direito para o dinheiro que sai do bolso do lado esquerdo tem mais valor essa é uma pergunta que a gente faz estão sucateando o estado estão sucateando o DR e isso não é da agora não não fala ah não é o PSDB fez assim o PT fez assim e agora o Partido Novo fez assim sem demagogia sem partido político eu sou servidora pública e acho que é uma diferença dos servidores DR porque a gente trabalha para a população a gente está preocupado com a população a gente não está preocupado com os partidos políticos então o seguinte ao longo desses anos todos o Entra no DR tem 10 anos mas como já foi dito meu pai foi servidor antes a gente vê essa deterioração eu queria saber isso o porquê que se pode contratar na consultoria pagando 20 mil ao engenheiro e não pode contratar e fazer um concurso novo se a gente está precisando de engenheiro e estamos se a gente está precisando de laboratorista a gente está precisando de topógrafo e estamos de fiscalização porque consultoria que paga mais caro e não concurso público porque privatizar eu trabalho na concessão privatizar e eu sou a favor ao contrário de alguns colegas eu acho que tem que privatizar algumas coisas sim para fazer a concessão mas até para você privatizar você precisa do servidor público para fiscalizar porque o servidor público está preocupado com a população a concessão está preocupada com o lucro se a gente não tiver lá para fiscalizar a concessão nem privatizar não adianta então é o seguinte uma outra questão que sempre bate é não temos aumento por causa da lei de responsabilidade fiscal a pergunta é já foi dito aqui a gente não é segurança a gente não é saúde a gente não é educação a gente não constrói escola se a gente não construir escola não tiver hospital em plena funcionalidade com a nossa manutenção se não tiver rodovia a polícia chega em algum lugar peraí a gente é segurança então por que a gente não pode estar junto na lei de responsabilidade fiscal com os aumentos como segurança por que a gente não pode ser entendido como órgão de segurança essa é uma pergunta será que a gente não pode questionar isso ao ministério público o DR não é um órgão de segurança ele não pode estar a lei de responsabilidade fiscal ele não pode estar por fora da lei de responsabilidade e ter o aumento então eu acho que a gente podia fazer esse questionamento sendo o DR tão importante na pandemia quem é que parou? pergunta para os coordenadores se os coordenadores pararam teve rodovia indo embora o pessoal estava em campo por que? a gente é essencial então se a gente é essencial a gente tem que ser tratado como essencial e a gente tem que estar fora da lei de responsabilidade fiscal e a gente pode ter aumento como todo mundo tem pode ter concurso público como todo mundo tem então eu mais de tudo eu quero parabenizar vocês mais uma vez de estarem aqui persistentes e lutando só assim a gente vai ser ouvido sabe porque a gente vê no dia a dia se a gente só trabalha é mais trabalho e esquecimento fica fácil para eles pagarem pouco e a gente continuar trabalhando 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 então é isso eu me emocionei mesmo mais uma vez de bran lindas palavras fiquei emocionada de coração assim realmente eu amo o DR o DR eu sou hoje eu estou aqui porque meu pai teve condição de me dar tudo que me deu graças ao DR então eu me emociono mesmo vamos fazer o DR grande de novo do tamanho que ele é e do tamanho que ele merece obrigado Luisa eu vou chamar o Coutinho para encerrar com a fala de encerramento de agradecimento a última fala dessa audiência com a palavra bem gente hoje eu já já tive aqui grandes momentos grandes emoções e estou assim completamente satisfeito com o resultado dessa dessa reunião não completamente com o objetivo já atendido mas com a repercussão que que foi essa promoção que a gente conseguiu fazer através do nosso deputado professor Cleito é estivemos construindo essa audiência pública durante cinco meses e sempre na dúvida será que a gente ia ter esse respaldo dos servidores do DR será que teríamos essa confiança ah não vai acontecer nada vai sim eu sempre digo gente e sempre diz em todas as reuniões nossas e continuo a repetir eu só acredito que o jogo acabou quando o juiz apitou o final nós não mudamos ainda o DR não foi para a cidade administrativa eu estive com a secretária várias vezes e perguntei para ela secretário qual é o motivo da mudança do DR para a cidade administrativa por quê cadê a planilha de mudança qual que é o custo dessa mudança o que a sociedade vai ter de benefício com essa mudança do DR para a cidade administrativa ela não tem essa resposta sabe o que ela falou da última vez decisão de governo ah pera para decisão de governo eu acho que tem que ter uma justificativa um prédio ou são sete prédios se não me engano que data da histórica de inauguração do presidente Juscelino Kubitschek naquela época como eu disse aqui era governador do estado um exemplo de cidadão que integrou o Brasil através de Brasília uma coisa maravilhosa e que teve no DR o maior precursor do desenvolvimento do estado criou essas estradas todas hoje nós temos aí e graças e graças a participação de vocês todas eu me orgulho muito de representar o sindicato vocês podem ter certeza disso eu não achei que eu teria essa alegria da minha idade com 40 e tantos anos de DR é ruim a gente falar isso porque denuncia a idade da gente mas acho que ninguém tem dúvida disso não eu estou preocupado com isso não como o professor Cleide falou os vovôs e as vovós graças a Deus ainda estou aqui e graças a Deus que envelhecer é ruim mas é a melhor opção ainda ainda é a melhor opção e graças a Deus eu tenho essa história do DR que eu entrei em 76 como estagiário em 78 eu fiz um concurso público e até hoje eu estou aqui então gente agradeço principalmente a vocês e ao professor Cleiton que tem nos apoiado em todas as demandas que a gente apresenta ele tem apoiado o DR tem apoiado o sindicato tem apoiado principalmente a sociedade quando dá esse respaldo para o DR que hoje nós temos aqui pessoas mais antigas pessoas mais jovens nós temos novas lideranças surgindo aqui porque daqui a pouco nós temos que pegar o nosso boné e seguir o rumo da vida e essas pessoas que estão aqui ainda construindo ainda as estradas e mantendo essas estradas apesar apesar de todo o desrespeito do governo com relação ao DR e aos seus servidores ainda temos muita a que construir e eu na minha simples pessoa espero contribuir com isso durante algum tempo ainda se Deus me permitir mais alguns dias anos meses ou anos estarei aqui na frente e representando vocês enquanto me for permitido isso aqui agradeço mais uma vez essa audiência esse movimento proporcionado pelo professor Cleiton e espero que o governo tenha a sensibilidade de reconhecer que o DR é a melhor melhor ferramenta que ele tem para se promover e que se promova dando a todo o valor que o DR e seus servidores tem agradeço aos colegas que me antecederam aqui que disseram aqui o doutor Henrique nosso advogado Álvaro o presidente da Cendre os colegas do sindicato Valmir Getúlio Clery Carlos ao Calixto o Pedro Calixto subsecretário secretário adjunto ao próprio Rodrigo diretor-geral do DR e tem que reconhecer uma coisa aqui gente e falei com a secretária e falei com o vice-governador semana passada eu reconheço que todas as reuniões com o governo são muito amáveis mas o resultado é zero zero eu não admito que o DR seja tratado do jeito que está sendo tratado quem perde com isso é a sociedade nós não vamos continuar sempre nessa luta até que os servidores tenham o seu reconhecimento e o DR tem também reconhecido o seu valor e agradeço terminando aqui gente mais uma vez e gostaria de fazer lembrar o Geraldo Vandré é uma frase é uma estrofe que ele fala na sua música vem vamos embora esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer muito obrigado agradecer ao Coutinho hoje estamos tendo uma aula de cultura aqui também o Clery citou Caetano Titãs Guimarães Rosa e agora o grande Geraldo Vandré a senhora lhe pediu a palavra vai ser a última então para a gente encerrar aqui a audiência seu nome Edvânia só para funcionária para os créditos olha o professor Cleito nós estamos esperando saber do senhor daqui para frente onde o senhor vai poder nos ajudar para impedir essa ida desde que o DR hoje já está de mala pronta nós já estamos colocando coisas em caixa insatisfeitos chorando então nós queremos saber a posição do senhor nesse sentido momentâneo onde está arrumando uma mudança tem como ainda Edvânia tem uma tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que enquanto tem bambu tem flecha que bom olha a importância de uma audiência pública e é por isso que a gente não perdeu nosso tempo aqui em nenhum minuto porque nessa audiência despertou algo que eu não tinha atentado para isso na fala do Gibran na fala de outros aqui lembrando e na fala também da Andréa lembrando algumas coisas importantes a primeira nós estamos falando de um órgão fundado por JK que tem alguns documentos ali que são históricos e que são extremamente importantes eu me recordo da última vez que eu fui ao DR e estava aguardando na sala de espera para ser atendido pelo doutor Rodrigo e tinha uma obra de arte que me chamou atenção e eu fui consultar trata-se de um artista da década de 20 de ouro fino cuja obra depois eu fui identificá-la ela está avaliada em mais de um milhão de reais fora depois como presidente da comissão de cultura que me chamaram atenção para outras obras que estão espalhadas pelo prédio DR o caminho que nós temos para tentar impedir isso é exatamente pela questão patrimonial pela questão cultural pelo acervo histórico que está ali além é claro de toda a questão humana de toda essa mudança então respondendo a senhora o que nós já vamos fazer hoje é provocar o ministério público para que o ministério público ele possa impedir essa mudança haja vista essa questão do acervo histórico do acervo cultural nós vamos tentar enquanto tem bambu tem flecha mas obrigada professor eu acho que quem sabe dessa mudança nós aqui a sociedade mineira precisa saber e aí a sugestão do Getúlio mais cedo eu acho que é uma sugestão plausível vocês demonstraram uma força que talvez vocês achavam que não tinham hoje nessa audiência havia uma preocupação aqui e uma angústia do meu amigo se iríamos ter servidores aqui quanto o que eu falei para ele o Coutinho o Zé virou meu amigo só tem um problema só tem um defeito gravíssimo ele sabe qual que é resolveu torcer para o time errado aqui da capital quando ele vai no meu gabinete todos estão convidados para um dia visitar o gabinete 217 tem uma geladeira linda azul e branca a geladeira estava indo tão bem né gente que eu dizia para ele olha não adianta não adianta fazermos uma audiência esvaziada mas eu estava dizendo para ele que eu recebi mensagens aqui durante a audiência de outros deputados e também de outras pessoas o pessoal o DR surpreendeu e estão assustados na cidade administrativa e aí a sugestão do Getúlio de pegar essas faixas de parar a Avenida dos Andradas para que vocês possam dar publicidade também na imprensa mineira ao que foi relatado aqui chamar a imprensa mineira para dentro do prédio para que ela possa filmar as obras que estão ali para que possam ver dentro do prédio que eu conheço vocês conhecem mas o povo de Minas Gerais não sabe que ali se encontram obras de artes importantes e que nem foi ali o JK quem promoveu a fundação desse órgão então eu chamo a atenção de vocês para isso eu vou fazer a minha parte aqui mas nos ajude também fazendo com que o povo de Minas Gerais saiba a importância daquele prédio a importância do DR e que nós que aqui sabemos disso temos também um compromisso com a história desse grande mineiro chamado Juscelino Kubitschek que sonhou com o DR e a gente não pode deixar esse mascate que está aí governando o estado que só quer saber de vender as coisas e quer vender aquele prédio que a história de JK seja desconstruída por ele é por isso que eu também agradeço aqui ao Zé em nome dele a todos vocês a todas digo para vocês mais fiquem atentos acompanhem a Assembleia acompanhem essa movimentação para aprovar aqui o regime de recuperação fiscal porque se esse regime de recuperação fiscal for aprovado tudo que foi discutido aqui possibilidade de plano de carreira cargos e salários recomposição salarial esqueçam porque aí são nove anos sem concurso são nove anos de salários congelados são nove anos de sucateamento maior ainda mas contem conosco com a resistência e com apoio ao DR que vocês eu deixo aqui o meu muito obrigado em nome da população mineira meu muito obrigado a minha reverência e vida longa ao DR de Minas Gerais a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da Assembleia assim como as apresentações que tem ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata encerro os trabalhos e chamo vocês para a gente tirar um retrato aqui pessoal boa tarde obrigado famoso retrato e até a próxima reunião a próxima reunião